Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu acho que vai ser uma luta movimentada, vai ser uma luta boa. Tem uma trocação, acho que equivalente com a dele, mas eu tenho chão. Eu acho que ele não tem. Eu sou bem versátil. Em qualquer área que o cara quiser lutar comigo, eu vou lutar. Mas se for pra baixo também eu vou brincar um pouquinho, né? Vou me divertir em qualquer área. A gente tem jogos diferentes. Eu venho do Muay Thai, da trocação. Ela vem do chão. Nada pode me parar agora. Vou usar o que eu tenho de melhor, né? O meu jiu-jitsu. Eu vou preparada pra tudo. Treinei duro. Só saio de lá com a vitória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve, salve, um grande abraço para você que está ligado, ligada com a gente em todo o Brasil. Imagens de Las Vegas, a capital mundial das lutas, a capital do entretenimento, gente do mundo inteiro, está aqui em Las Vegas para curtir também as emoções e a adrenalina do Contender. 30 lutadores, 30 atletas, 18 homens, 12 mulheres em busca da realização de um sonho, um contrato com o maior e mais importante evento de artes marciais mistas do mundo, o Ultimate Fighting Championship. Eles vão se degladear aqui neste octógono e a responsabilidade pela escolha dos novos contratados do UFC está a cargo do Rodrigo Minotauro Nogueira, Hall da Fama, Lenda do MMA e Dana White, o presidente do UFC. Estou aqui com o Luciano Andrade, com a Kira Grace, expectativa, meus amigos, para mais um capítulo, mais um episódio desta bonita história, o Contender. Tudo bem, Kira? Olá, Rods, olá, Luciano. Estou já controlando as emoções, porque no primeiro episódio já foi muito emocionante. Quero ver agora só luta boa. Luciano Andrade, nas lutas de hoje, a adrenalina é a promessa de estar a mil também, né? A mil, creio que vai manter o padrão do primeiro programa. Teremos dois ex-lutadores do evento, Luiz Henrique e Frankenstein, bom lutador. Márcio Lioto, que foi vice-campeão de uma das edições do TUF Brasil, perdendo para o Arley Alves na final. E o André Muniz e o Bruno Assis, creio que teremos uma luta com muito jiu-jitsu. É isso, tá? Você está acompanhando aí, olha, os atletas que vão se enfrentar neste episódio. O André Muniz vai encarar o Bruno Assis na categoria peso médio. No peso mosca, Tayla Santos e Stephanie Almeida se enfrentam. No peso palha, feminino, a Marina Rodrigues encara a Maria Oliveira. O Henrique da Silva vai pegar o Johnny Walker de frente na divisão dos meio pesados, 93 quilos. E o Leonardo Silva encara o Márcio Alexandre Júnior, o Márcio Lioto, na divisão dos médios. Estes são os guerreiros que vão se enfrentar neste episódio e a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Para a gente entrar no clima, vamos falar da primeira luta que a gente vai conferir o Leonardo Silva e o Márcio Alexandre Júnior, o Márcio Lioto. Sua expectativa para este combate, Lu? Luta bem casada, a expectativa é muito boa. Os dois são muito bons na luta em pé. Creio que teremos mais trocação do que luta de chão. Bom combate. Kira Grace, vamos lá. Vamos acompanhar juntos, então. Primeira luta. Leonardo Silva, Márcio Alexandre Júnior. Um veterano com três lutas no UFC e finalista do The Ultimate Fighter Brasil 3, Márcio Lioto, espera que uma vitória sobre o paulista Leonardo Silva pode recolocá-lo de volta ao UFC. Tem uma luta fora do país de MMA, dentro do próprio UFC. O UFC que ficou muito conhecido, muito famoso, onde teve a luta principal do McGregor vs. Zelda. Eu sou o Márcio Alexandre Júnior, conhecido como Márcio Lioto, tenho 29 anos de idade, tenho um cartel de 15 vitórias e 4 derrotas, sou atleta da Astra Fight Team. Quando eu conheci o Karatê, quando eu iniciei a prática com 5 anos de idade, eu dei continuidade à minha infância, à minha juventude inteira e esporte que eu pratico até os dias de hoje. Graças a Deus, com 17 anos, eu consegui realizar um dos meus sonhos, que foi chegar na seleção brasileira de base, sub-21. Hoje vocês vão descobrir por que o meu estilo de luta é perfeito para você. Vocês terão uma grande surpresa. Pode ter certeza que vão gostar do meu estilo de luta. Meu nome é Leonardo Silva, mais conhecido como Leonardo Cabeção. Represento a Academia China Team, Thiago Miranda Team. Eu nasci no Ceará, uma cidadezinha chamada Cedro, que fica no sertão do Ceará. Aí vim igual todo o Nordestino para dar a procura de uma vida melhor. Então quando você chega em São Paulo, tudo para você é novidade. Então eu cheguei num dia e no outro, já estava me acordando 3 horas da madrugada para fazer a feirinha da madrugada no Braz. Era bem corrida, é bem exaustivo. Vamos dar uma olhada a promoção barato? Bom, o TUF para mim foi um divisor de águas dentro da minha carreira. Ali realmente eu pude provar que eu estava preparado para estar entre os melhores, para estar entre o UFC. E lembrando, eu fui o único atleta que ganha do borrachinho até hoje. Eu sendo vice-campeão do TUF, eu assinei um contrato com o UFC. Eu fiz duas lutas. As duas lutas eu perdi por decisão. Uma dividida contra o Tim Minns e uma unânime contra o Kurt McGee. E nas duas lutas eu tive momentos que eu estava com a vitória na mão e acabei não conseguindo concluir essa vitória. Por detalhe técnico, às vezes físico também. Eu acredito que essa luta contra o Léo Cabeção vai acabar no segundo round com o nocaute, com o meu direto de esquerda. O segredo para vencer o Léo é deixar a luta em pé e nocautear ele. Antes do MMA eu praticava o boxe, aí depois do boxe passei para o kickboxe e aí conheci o MMA. São 14 lutas e 12 vitórias, a maioria tudo por nocaute, quase todas no primeiro round. E eu creio que todos que vêm lutar comigo já sabem por que que eles têm que se preocupar comigo. Eu creio que o que me faz um lutador perigoso é a minha vontade. Minha vontade de vencer e o meu estilo que é agressivo, né? Porque eu vou para a trocação franca e busco a luta o tempo inteiro. Eu vou vencer essa luta porque eu estou capacitado, estou mais treinado e estou pronto para esse dia. Essa é a minha oportunidade e ninguém vai me parar. Muito bem, vamos lá, vamos dar início ao segundo episódio do Contender. Vem aí os dois atletas que farão a primeira luta. Aí está o Márcio Alexandre Júnior, o Márcio Liotto. Luciano Andrade. Bom lutador, já teve uma participação na UFC, foi vice-campeão do The Ultimate Fighter Brasil 3, perdendo para o Arley Alves na final. Tem boa movimentação, lembra o Liotto Matida, é Karateka, lutadora, mas é o favorito para mim, Rods. É, tem 12 vitórias no primeiro round, né? Venceu 14 das últimas 17 lutas, 11 por nocaute. Como o Luciano falou, foi finalista do TUF Brasil. É um atleta que iniciou no MMA em 2010. Está aí o Márcio Alexandre Júnior, o Márcio Liotto. Tudo certo, já está no octógono. Vai se posicionar no corner azul. Está aí a galera, seus amigos, sua torcida, o pessoal da sua equipe. E vamos receber o seu adversário. Aí está Leonardo Silva. Alô, Ceará. Está aí o Léo na tela do Contender. O Léo é um atleta bem completo. Ele que começou no boxe, no kickboxing também. Veio do Ceará, agora mora em São Paulo. Treina na Vila da Luta. E está com 6 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 5 vitórias ainda no primeiro round. Dá para ver que a gente vai ter uma luta muito boa. Não sei como foi exatamente o preparo dele para a luta, mas o fator do condicionamento físico pode pesar contra o Leonardo. Isso é a luta durar, né? Lembrando que sempre pode rolar um nocaute logo no início. Ainda mais que são dois caras duros em pé. Tem uma história de vida muito bacana também o Léo. Nasceu em Cedro, no Ceará. Perdeu o pai muito cedo. Começou a trabalhar na roça aos 12 anos de idade. Está aí, buscando oportunidade, uma chance no UFC. Quadro comparativo na tela. Olha aí. 26 anos tem o Leonardo Silva. 29 tem o Márcio Alexandre. E 90 contra o E85 de altura. 84 e 400 para os dois de peso. E também é mesmo envergadura. 1,91m. Leonardo Silva. Márcio Alexandre Jr. É o Márcio Lioto. Está aí o Jason Herzog. Responsável pela condução da primeira luta que a gente acompanha no segundo episódio do Contender. Aí está o Leonardo Silva. Do outro lado, Márcio Alexandre Jr. Divisão dos médios. Três rounds de cinco minutos e a previsão. O Márcio Lioto começou tomando a iniciativa do combate. Está de calção verde o Márcio Lioto. Aplicando o chute na linha de cintura do Leonardo. Novamente. Agora o Leonardo bloqueou o chute. Quase aplicou a queda. Recua. O Márcio Lioto. O Leonardo Silva coloca a pressão ali. Tenta no single leg colocar a luta para baixo. Defende a queda. O Márcio Lioto. Aí ele de pé com apoio da grade. Coloca a pressão o Leonardo Silva. É o Leonardo inteligente. Já grudou, né? Para não dar nenhuma chance para o Lioto em pé. E esse é um bom caminho para buscar a vitória. Vai tentando em praça. Olha a belíssima queda. Esse é o suplê. Essa queda aí aplicada. Travando a cintura. Jogando o adversário. Projetando o adversário para trás. Ali por cima do ombro. Mas o Márcio Lioto bateu no chão e voltou. Lioto tem que virar de frente para o adversário. Para o Leonardo. Mas o Leonardo está bem grudado. Não está dando espaço para essa virada. Agora está conseguindo. De novo cinturando o Leonardo Silva. Colocando pressão para cima do Márcio Lioto. Continua linchado. Foi lá atacar as duas pernas. Gol. Tô para baixo novamente. Outra vez o Márcio Lioto bateu no chão e voltou. Outra queda aplicada pelo Leonardo Silva. E outra vez o... Olha aí a guilhotina encaixada. A guilhotina encaixada. Olha a guilhotina encaixada. Aproveitou a oportunidade o Márcio Lioto. E bateu. E aí está. Fim de papo. Aproveitou a oportunidade na técnica, na categoria. Encaixa a guilhotina o Márcio Lioto. Vibra, Lioto. Vibra que essa é tua. Vai para a galera. Show de bola. Encaixa a guilhotina. Finaliza o Leonardo Silva. E encurta a distância rumo a uma conquista com tão sonhado contrato com a UFC. Na verdade é uma segunda oportunidade aí para o Márcio Lioto. Vamos ver de novo no replay como é que foi. Kira. Ele foi muito preciso nessa guilhotina, esse estrangulamento. Laçou o pescoço do Leonardo. E olha como está justa essa posição. Você tem aí até de seis a oito segundos para escapar. Você vê que o Leonardo, ele deveria nesse momento ter parado de tentar derrubar. Mas não, ele continuou. E aí ajudou o Lioto a trabalhar essa guilhotina e a ficar mais justa. Foi uma luta surpreendente. Eu esperava um combate em pé entre os dois. E está aí. Está treinando com o Brigadeiro, que é da luta livre. E está melhorando no chão então o Lioto. Boa vitória. É isso. Vamos ao resultado. O resultado oficial, anúncio do... Ladies and gentlemen, referee Jason Herzog has called a stop to this bout. At one minute and 52 seconds of round number one. Declaring your winner by submission due to guillotine choke. Márcio Alexandre Jr. E aí, portanto, o nosso glorioso Márcio Alexandre Jr. E o Márcio Lioto finalizando a 1 minuto e 52 segundos do primeiro round. O seu adversário, o seu adversário, Leonardo Silva. Aí, mais uma vez, eu cumprimento o carinho aos colegas de trabalho. É isso, Liotão. Show de bola. Maravilha. E para o Léo Silva. Volta para a academia, vai treinar, vai com certeza ter que manter a chama acesa, moral elevado. Desistir jamais, recuar jamais. Leonardo Silva volta para a academia. Com essa experiência na bagagem. E para o Márcio Alexandre agora, né? Reacende novamente aquela luz no fim do túnel, rumo a uma nova oportunidade no UFC. Vamos ver. Você viu ali ele cumprimentando o Dana White, cumprimentando o Minotauro. Vamos ouvi-lo. Evelyn Rodrigues. Está aqui, Márcio. Parabéns pela vitória. Segunda chance no UFC, né? Para você conseguir o contrato. O que você sentiu ali dentro da hora que você conseguiu a finalização? Bom, eu estou acostumado já, desde a época do TUF. Então, tudo isso aqui para mim é muito familiar. Estou acostumado com essa pressão, com essa adrenalina. Por mais que ele estava me quedando, eu estava consciente que eu só precisava de uma oportunidade para acabar a luta e ela vem numa guilhotina. E o que esse contrato com o UFC, se você conseguir hoje, significa para a sua carreira? Bom, significa a volta do Márcio Lioto. Nós vamos fazer uma carreira sólida e bem concreta agora dentro do UFC. Rumo ao top 5, rumo ao cinturão e vamos ser campeão dos médios. Agora, ali dentro do octógono, um erro custou, na verdade, a chance dele. Qual foi esse erro? Bom, o erro dele foi ter querido ir para cima com tudo, com muita aptidão física. Ele não estudou e não esperou o tempo certo para entrar em queda. E ele deixou o pescoço à amostra. Quando eu senti que o meu braço encaixou, eu puxei para a guilhotina. E quando eu botei mão com a mão, eu sabia que ia pegar. Parabéns, viu? Volto com você, Rodis. Perfeito, Evelyn. Parabéns, Márcio Alexandre Júnior. Márcio Lioto, Luciano Andrade. Boa luta. Como eu falei, esperava mais trocação. O Leonardo acabou sendo estrategista. É um cara da trocação, mas achou que ia se dar bem na luta agarrada. Estava vencendo. Mas vacilou, esqueceu o pescoço. E a guilhotina foi muito bem aplicada pelo Márcio Lioto. Mostrando que realmente está melhorando na luta agarrada. Rodis. Queira, deixou o pescoço na frente ali, boiando. Aí entrou a guilhotina. Ou o jiu-jitsu sempre muito eficiente, né? O jiu-jitsu salvando, né? O Lioto estava um pouco até perdido na hora da luta. A gente via pelo olhar, ele ficava olhando ali, tentando virar de frente. E o Leonardo o tempo todo ali colocando a pressão. E ele foi certeiro. Viu o pescoço, laçou. Sentiu que estava firme. Resolveu puxar para a guarda, né? Ele laçou com as pernas o corpo do Leonardo para ter ainda mais alavanca para finalizar. Então é isso. Primeira luta foi para a conta. Estamos com imagens dos vestiários. Agora as meninas. Aí tem que bater uma na porta. Antes perguntar se a gente pode entrar, né? Marina Rodrigues. Invicta, Marina. Nove lutas, nove vitórias. Está aí a Marina fazendo seu aquecimento, sua preparação. Jeb, olha aí. Cruzado de direita, choelhada. Toma cuidado. E você ligado com a gente aí, ó. Aí vai desviando que senão sobra para você também. Agora lá no outro vestiário, batemos a porta também. A Maria liberou. Olha aí, ó. Maria Oliveira. Dez vitórias e três derrotas no cartel da Maria. Os dois se enfrentando daqui a pouquinho a categoria peso palha. Aí a gente sobrevoando agora Las Vegas. Cidade bonita. Que clima, que atmosfera legal. A capital mundial dos esportes de combate. Gente de todos os cantos do planeta. Anualmente vem para Las Vegas para conferir os principais eventos do UFC. E agora a gente está aqui. A gente está aqui levando até você aí no Brasil as emoções e a adrenalina do Contender. E é isso. Daqui a pouquinho então os meninos vão se enfrentar. Vamos conferir Marina Rodrigues e Maria Oliveira. Na sequência, aqui no Contender. Invicta a nove lutas como profissional, a multicampeã de Muay Thai e de Jiu-Jitsu, Marina Rodrigues espera impressionar o UFC em sua estreia no Contender Series contra a carioca de apenas 21 anos, Maria Oliveira. Meu principal objetivo era ganhar essa luta e eu estava vendo no combate esses dias sobre o Contender. E aí o atleta já sai com o contrato assinado para o UFC. Eu vi os atletas assinando assim. Então meu principal objetivo agora é chegar no UFC. Meu nome é Maria de Oliveira e eu tenho 21 anos. Eu sou da equipe PRVT Paraná Vale Tudo. Eu tenho 9-0, estou invicta e não é à toa. Eu entro no cage para ganhar, para vencer sempre da melhor maneira possível. Meu nome é Marina Rodrigues, tenho 31 anos e represento a equipe Thai Brasil. Nossa, minha vida hoje, minha rotina é de segunda a sexta. Eu acordo de manhã, treino, de tarde treino, à noite treino. No meu último treino da sexta-feira, que acaba às 8 horas, aí eu vou para a casa da minha mãe. Eu fico muito alegre quando eu vejo ela. Ela é muito boa. Ela chega, me abraça, me beija. Ela é muito boa, ela. A minha família significa muita coisa para mim, inclusive minha mãe. Primeiro eu comecei a praticar o Muay Thai, mais para perder peso, para ter uma condição física melhor. Mas passou um mês, dois meses, comecei a curtir muito o esporte, o Muay Thai. Depois de três anos, mais ou menos, ali no Muay Thai Amador, lutando, fiz 12 lutas no Muay Thai Amador, a gente resolveu migrar para o MMA, fazer um teste. Então a gente casou uma luta de MMA Amador, onde eu me ensai muito bem, me surpreendi até. E quando eu ganhei aquela luta, eu pensei, agora sim, é o esporte que eu quero e é onde eu vou seguir a minha profissão. Eu lutei duas vezes no Japão e eu perdi uma. Então eu estou vindo de uma derrota. Então eu achei que nem tão cedo, eu ia ser chamada para uma coisa tão grande assim. E minha família já tinha me posto muito para baixo e tal. Eu fui embora, eu passei vários perrengues lá em casa, depois de eu ter lutado no Japão. E eu desacreditei, desacreditei mesmo. E aí ele mandou essa mensagem. E aí quando eu soube que se eu ganhasse valer um contrato para o UFC, eu fiquei assim. Eu acho que foi o ápice da minha carreira, eu fui ouvir essa mensagem. É uma profissão que o que eles veem na televisão, a gente assiste todo sábado as lutas do UFC, então eles veem que eu posso estar ali, eu posso estar ali também, eu tenho esse potencial. Então eles me apoiam 100%. Eu não tenho apoio assim da minha família, porque como eu tive que deixar minha mãe, minha mãe precisava de mim, eles falavam que eu estava querendo fugir da minha responsabilidade. Eu era preguiçosa e que eu não ia dar certo e que atleta no Brasil não dá certo. Vai ser duas strikers, então nós vamos trocar muita porrada. E com certeza vai ser bem violento o negócio, vai ter cotovelada nos olhos. O meu estilo de luta é um estilo que chama o público, sabe? É porrada o tempo todo, é estar sangrando, mas está indo para o pau. Creio que ela vai vir para cima, vai querer trocar, fazer um embate de Muay Thai ali, né? Vamos ver quem aguenta mais porrada. Ela é uma atleta invicta, né? Ela não perdeu ainda, então eu quero tirar a invencibilidade dela. Então nessa estratégia, bater e sair, bater e sair. Diana, se você quiser uma atleta agressiva e completa, eu estou aqui. Você vai ver isso no Contender Series. Então vamos nessa, vamos acompanhar a entrada das duas atletas que vão se enfrentar na segunda luta do episódio número 2 do Contender. Está aí a Maria Oliveira. Alô, São João do Meriti. São João do Meriti, Rio de Janeiro. Está aí a Maria Oliveira. E essa fera braba aí, Kira Grace. Ela está com o seu mestre, o Paraná. Ele faz um projeto social muito bacana. Tem várias meninas que treinam na sua academia. Ele tem um alojamento onde ele incentiva as mulheres. E a maior estrela dessa academia é a Jéssica Batistaca, a nossa querida Jéssica que está no UFC. E a Maria, eu conversei com ela ontem. A gente se encontrou aqui nos bastidores. Aí vocês fofocaram? A gente fofocou muito, muita fofoca. E ela me falou que é super vaidosa. Deixa eu te falar as informações. Mas, ó, venceu 10 das últimas 10 lutas e 6 por nocaute. Venceu 9 das últimas 10 lutas. E foi campeã de Jiu-Jitsu. Ela compete no Jiu-Jitsu também. Compete no Muay Thai. E ela falou que ela é super vaidosa. Que quando acaba a luta, ela gosta de botar um aplique no cabelo e pintar a unha de rosa. Ó, depois da luta é isso, né? Pra unha rosa, né? Senão antes vai gastar dinheiro todo de manicure, né? Aí está ela, Maria de Oliveira. E agora vamos receber a adversária da Maria. Aí está ela, Marina Rodrigues. Alô, Bagé, Rio Grande do Sul. Está aí a prenda, Marina Rodrigues. Gaúcha de Bagé. Aí, Luciano. É a favorita, Rods. Ela é bem agressiva em pé. É do Muay Thai. Trabalha bem grudada nas adversárias. Ajoelhadas no clinch. Solta cotoveladas duras no clinch. Pode ser um golpe decisivo no combate. E, bom, invicta aí com nove vitórias e nove lutas. Quatro vitórias por nocaute. É, ranqueada em segunda aqui no Brasil na categoria D. É, categoria não. Peso por peso. E ela realmente tem um alto nível. E treina versátil, treina chão. E pra mim ela é melhor no chão que a adversária. Então, se complicar em pé, a Maria manda bem em pé também. Se complicar em pé, ela tem a alternativa de derrubar. Caindo por cima, eu creio que ela se dá bem. Aí está aplaudida pela galera a invicta Marina Rodrigues. Vamos ao quadro comparativo das duas. 31 anos tem a Marina. 21 tem a Maria Oliveira. 1,67 de altura para as duas atletas. 51,700 pesou a Marina. 51,900 a Maria Oliveira. 1,65 de envergadura para a Marina Rodrigues. Peso em 75 para a Maria Oliveira. Chris Tonioni é o responsável pela condução deste combate. Tudo pronto. Vamos nessa. Três rounds de cinco minutos. Cada uma no octógono. Vivendo o seu sonho. A busca pelo contrato com o UFC. As duas, cada uma na sua realidade. Tendo que tomar decisões que vão agora decidir o futuro das suas carreiras profissionais. É como se as duas estivessem no deserto. Aqui em Nevada, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. É como se as duas estivessem no deserto. E uma decisão importante pode fazer com que a atleta tome o caminho certo para sair do deserto. Conseguir o contrato com o UFC ou não. Então vamos ver. São os primeiros movimentos de Marina Rodrigues e Maria Oliveira. Olha aí, atacou a Marina. Está no chão a Maria Oliveira. Marina Rodrigues por cima. Colocando pressão, já força a barra ali para passar a guarda para ganhar melhor posicionamento por cima. A Marina Rodrigues, olha aí a câmera posicionada, juntinho a grade. Foram duas cotoveladas da Marina para cima da Maria. Maria, situação complicada ali, vai sendo espremida ali junto à grade. E ela jogando a cabeça no rosto, a Marina jogando a cabeça no rosto da Maria para incomodar e dar aquela prensada, Rods. O tempo inteiro, olha. Ainda maior, né? Puxa, 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 barra. O que a Maria tem que fazer para sair dali, Kira Grês? Não dá para fugir o quadril porque ela está amarrada ali na grade, né? É importante a Maria se posicionar de lado, na lateral. E tem que usar as mãos para se proteger desse joelho e não ficar tão presa na meia guarda. Ela fechou a guarda. É, ela fechou o cadeado e ela fica sem mobilidade. Tentar movimentar aquele quadril ali. Ela tem que movimentar o quadril e usar as pernas, né? Para afastar. Você viu a Marina, aquela que está por cima, entrando com a joelhada ainda agora na barriga da Maria Oliveira. Ela empurra a cabeça da Maria para tentar manter a Maria no chão. Não conseguiu, Maria ficou de pé, mas ainda travada no tie clinch. Recebe a joelhada, foram duas na linha de estrutura. Vem para cima de novo a Marina Rodrigues. Vamos chegando à metade do primeiro round. Chute baixo da Maria passou no vazio. E a Marina acertou golpes duros na Maria, mas ela é que está com uma lesão ali na testa, Rod. Levou um golpe duro também, ó. Para você se localizar, a Marina Rodrigues está usando o uniforme verde. Combinação de golpes, foram quatro na sequência. Da Marina para cima da Maria, vamos ver a agressão da Maria. Deu um chega para lá, consegue se liberar da tentativa. Esse golpe de direita espetacular. Mais agressiva, a Marina Rodrigues. Joelhadas, cotoveladas, mais uma vez ela tenta a joelhada, cotovelada de direita, entrou. Olha aí, desistiu a Maria Oliveira. Depois da cotovelada de direita da Marina Rodrigues. Vim para a Marina, que essa é tua. Explosiva, agressiva demais a Marina Rodrigues. Não deu para a Maria, entrou a cotovelada de direita. E é isso aí. Carimba o seu passaporte para a disputa por uma vaga no UFC. A Marina Rodrigues. Kira, Grace. A Marina me chamou a atenção, né? A questão é que ela está muito calma. Desde o começo da luta, ficou ali administrando a distância, vendo o momento certo para golpear. Muito técnica em pé. A gente está vendo os melhores momentos. Olha só, ela é certeira. Impressionante o volume de golpes que ela aplicou na Maria. E a situação ficou complicada, né? A Maria teve que pedir para parar, olha só. Os homens, entra aquele Superman Punch. Aquele soco que a gente... Olha, é isso aí, ó. Supergirl. E com as meninas, como é que chama, Kira? Supergirl. Superwoman Punch. Supergirl. A prima do Superman. Espetacular, olha lá. Pau! Carimbou ali o rosto da Maria Oliveira. Ali para ela foi o início do fim. Aí depois a cotovelada, a sequência de joelhadas. Olha aí o que a gente está vendo, Luciano. Vai ser contratada. É um tratorzinho. A luta estava equilibrada no início. Ela derrubou por uma questão de estratégia. Deu uma maciada na Maria e depois lutou sozinho. Sozinho. Ladies and gentlemen, referee Chris Taioni has called a stop to this bout at 3 minutes and 3 seconds of round number 1. Declare seu vencedor pelo TKO, Marina Rodriguez. Por nocaute técnico, a 3 minutos e 3 segundos do primeiro round, a vitória da Marina Rodriguez sobre a Maria Oliveira. E que vitória. Uma vitória com V maiúsculo, mostrando muita personalidade, agressividade, controle no octógono. Deixa o teu recado aí, Marina. É isso, ainda no clima, ainda na adrenalina ali, a Marina Rodriguez. E o mais importante, mantendo sua invencibilidade. Agora são 10 lutas, nunca perdeu a Marina Rodriguez. Vamos ouvi-la. Ela está lá com a Evelyn. Toca com a Marina Rodriguez. Marina, agressividade é um dos seus pontos fortes. A gente já sabia disso, cotovelada no clinch. Mas ali, né, você se surpreendeu com o fato dela ter desistido da luta? É, eu achei que ela ia aguentar um pouco mais pra eu poder mostrar um pouquinho mais que eu tava... Que a gente treinou, né, pra todos esses três meses aí pra apresentar. Mas foi legal. Resolvi, a gente treinou muito pra vir mais agressiva ainda. E o resultado é esse, é o nocaute. Você treinou bastante, tem uma equipe bastante grande atrás de você. Mas ali dentro, a decisão, quem toma é você, né? Qual foi, você seguiu a estratégia certinho ou foi um pouco também no feeling, assim? Não, o que eu treino é o que eu faço ali em cima. O que for a mais, seria o que o adversário me traz, entendeu? Mas eu fiz exatamente o que a minha equipe está em Brasil, a S-Team. Fez o que a gente treinou e deu certo, porque a gente treina, né? Pra fazer lá em cima, pra dar certo. Agora, o que um contrato com o UFC representa pra você? Bom, representa, um contrato com o UFC representa a realização e a concretização do trabalho de nove lutas, ou agora dez lutas e nenhuma derrota, eu tô invicta. Então, creio que esse trabalho tem que ser recompensado lutando no maior evento do mundo. Ou melhor, lutando com os melhores também. Então, boa sorte. Pode comemorar, mas daqui a pouquinho a gente volta. Dana, do you want to talk? Isso foi incrível. Obrigada. Muito obrigada. Impressiva. Obrigada, Dana. O presidente do UFC vindo aqui comemorar, cumprimentar. Marina, volto com você, Rodgers. E que moral, Tchê. Que barbaridade. Hoje vai todo mundo tomar chimarrão de graça lá em Bagé. Mas impressionante demais o desempenho da Marina, Luciano. Rose, alguma dúvida ainda de que ela vai ser contratada? Depois dessa do Dana White? Não sei, não sei. Suspense. 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 Além de ser uma ótima lutadora agressiva, versátil, fala bem também, né? Fala bem, né? Fala bem. Gostei. Gostei, gostei dessa menina também. Gostei. Maneira que ela luta, né? Muito calma, respirando. Você vê que ela tá ali, plena. Tá plena. Plena, né? Maravilha. Aí, Marina Rodrigues. Daqui a pouquinho, André Muniz e Bruno Assis vão se enfrentar na divisão dos médios. Categoria até 84 quilos. É na sequência. A gente confere. Com imagens dos vestiários dos dois atletas que vão se enfrentar na sequência. Tá aí o André Muniz. 16 vitórias. 4 derrotas. Aí está o guerreiro. André Muniz no seu aquecimento. Ó, jab direto. Esquivou pra um lado e pro outro. Vamos lá conferir o aquecimento do Bruno Assis. Então tá aí, ó. Usando a sua credencial. Seu crachá do Contender. 8 vitórias, 2 derrotas. O Bruno Assis tem 6 vitórias no primeiro round. São 8 vitórias e 2 derrotas no cartel do Bruno. Vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho mais lutas aqui no Contender. Não sai daí que a gente volta já, já. Não sai daí que a gente volta já, já. Mais uma vez a gente sobrevando. Las Vegas já andou naquela roda gigante ali, Luciano? Não. Tô morrendo de vontade e ó, curiosidade, maior roda gigante do mundo. É mesmo, né? Isso. Maravilha. Agora o clima aqui de dentro pra você. A nossa arena do Contender. Hoje a gente conta com a presença de vários familiares, vários amigos do André e do Bruno Assis. Vem aí! André Muniz e Bruno Assis. É o próximo combate. Vamos conferir um pouco mais dos dois atletas. Com 11 de suas 16 vitórias por finalização, André Muniz é um lutador mortal no chão. E com uma vitória sobre o ex-campeão do WSC, Paulo Filho, em seu currículo, ele acredita que se derrotar, Bruno Assis poderá ingressar no UFC. Eu luto porque eu amo isso. Tá no meu DNA, tá na minha vontade, é um sonho. E eu tenho certeza que um cinturão vai me deixar muito feliz e vai fazer muita gente feliz. Eu me chamo Bruno Assis, tenho 26 anos, tenho um cartel de 8 vitórias e 2 derrotas e represento a BH Rindos. Falo com todo mundo que eu sou um pouco diferente. Minhas referências são as pessoas que estão próximas de mim. Eu tenho uma referência muito grande pelo meu irmão, apesar dele ser mais novo. Pelo meus treinadores, eu sou fã dos meus treinadores. Então, tipo assim, aquelas pessoas que estão do meu lado me motivam muito. Meu nome é André Muniz Jaguiar, mais conhecido como Sergipano. Tenho 20 lutas, 16 vitórias, 4 derrotas. Eu represento a Tata Fight Team, a TFT, Rio de Janeiro. Eu acho que o MMA significa tudo. Porque foi através dele que eu consegui fazer minha faculdade. Foi através da faculdade que eu consegui conhecer a minha esposa. E através do esporte eu consegui melhorar a minha vida. O melhor dia da minha vida foi o dia que a minha filha nasceu. E eu praticamente tirei minha filha de dentro da minha esposa. Eu estava do lado do médico, o médico tirou ela e já me entregou nos meus braços. E acho que aquele foi o melhor dia da minha vida. Quando eu não estou perto da minha família e estou de bobeira aqui no Rio de Janeiro, eu pego o skate com o meu colega índio aqui e dou umas passadas. Coisa básica, né? Eu andei quando eu era muito novo, só para poder relembrar mesmo e não perder essa vida gostosa que é em cima das quatro rodinhas. Eu sou um cara que estou totalmente empenhado nesse sonho do MMA. Então eu escolhi algumas coisas que me ajudam a ganhar dinheiro, mas que não atrapalham o meu treino. Conversando com alguns amigos, apareceu a ideia de ser modelo. Eu gostei. É uma coisa que dá para administrar bem com a luta. Comecei no Jiu-Jitsu com 13 anos de idade. E desde o primeiro dia que eu entrei, eu sempre busquei ser lutador de MMA. Eu via meus colegas lutando e eu sempre falei assim, a minha vez vai chegar. E depois que a minha vez chegou, eu nunca mais parou. Em 2009, foi a minha estreia na minha cidade natal, Montes Claros, em um evento que o meu professor, Marcos David, realizava na cidade lá. Deu tudo certo, eu estreiei com Vitória. De lá para cá só venho crescendo, independente de lesão ou não. Eu sempre estou... Atrás do meu objetivo, que é chegar no UFC. Eu entrei no MMA mais ou menos em 2015. Eu vim numa escola que a gente trabalha bastante... Não, nossa, é giro e o bote. Então eu estou sempre ali, tranquilo, tranquilo, mas estou sempre trabalhando nos botes. Então, sempre estou querendo acabar com a luta. Eu vou lutar contra o atleta André Muniz, conhecido como Sergipano. Então, meu adversário é meu amigo, né? É um amigo pessoal, já me ajudou em um camp. Mas dentro do octógono, são dois guerreiros buscando o seu sonho. Bom, a gente conhecer o jogo um do outro. A gente sabe as falhas e sabe também os pontos fortes de um do outro. Então, por isso, essa luta vai ser tão interessante, que eu acredito que vai ser uma guerra, que vai ficar para a história. O Contender é uma pressão. Eu acho que saber trabalhar bem com essa pressão, saber administrar o coração com a razão, vai ser uma chave fundamental. E eu tenho certeza que eu vou sair com o braço erguido. Eu estou preparado para ir em qualquer lugar, tanto em cima quanto no chão. E eu estou pronto para dar a minha vida naquela octagona. É matar ou morrer. E vamos receber primeiro o Bruno Assis. Aí está o Brunão. 26 anos, 8 vitórias, 2 derrotas. Atua profissionalmente no MMA desde 2015. Bruno Assis é essa fera aí, Kira Gracie. E essa fera aí começou nas artes marciais desde pequenininho. Está aí com o Tite, seu treinador de jiu-jitsu. O pai é faixa preta de karatê e professor. Então, quando ele estava brincando, estava brincando no tatame. Começou a competir com 5 anos de idade. E aí tem no judô e no jiu-jitsu, hoje é a sua especialidade. E uma das duas derrotas dele na carreira foi para o Paulo Borrachinha. Nenhum demérito, né, Rod? Dureza. Absolutamente. Paulo Borrachinha está aí na bocada para, se Deus quiser, para chegar o mais rápido possível na disputa pelo título na categoria peso médio. Nosso The Eraser. Paulo Borrachinha está aqui, está em Las Vegas. Veio conferir de perto essa edição do Contender. Aí faixa preta de jiu-jitsu, judô e karatê. E várias finalizações nas suas lutas. São dois especialistas na luta agarrada, né? O Bruno Assis e o André Muniz. Vamos ver aí. Grappling. Aí o Mineirinho de Belo Horizonte. Bruno Assis vai se posicionando no corneiro azul. E aí pintou o André Muniz. Adversário do Bruno. Também mineiro, só que de Montes Claros. Vai encaminhando para o otógono, cara de poucos amigos do Bruno Assis, Luciano Andrade. Ele é um especialista na luta agarrada, no grappling. É versátil, mas o forte dele realmente é o jiu-jitsu. É um finalizador. Ele é muito bom estrangulando os adversários. Tem uma variedade bem grande de estrangulamentos. Triângulo, mata-leão, triângulo de mão. Que é diferente do triângulo tradicional, que é executado com as pernas. E joga bem também por baixo, fazendo guarda. E não se incomoda de ficar por baixo do MMA. Que teoricamente é uma situação ruim. Porque fica mais fácil para quem está por cima bater. E finaliza também da guarda. Ô Kira, sabe por que o André Muniz começou a treinar? Ele começou a treinar porque a mãe dele falou assim, esse menino está muito agitado. Vamos botar ele para gastar energia. Botou na academia de jiu-jitsu. Era uma criança muito agitada, né? Está aí a faixa preta de jiu-jitsu. Está com o cartel ali de ganha e perde. Enfim, tem a oportunidade da vida hoje. E de retomar o caminho das vitórias. Aí era muito agitado. A mãe foi lá, matriculou ele numa academia de jiu-jitsu. Para ver se ele ficava mais calmo, disciplinado. A tentativa acabou surtindo efeito, né? E o André se encantou pela arte marcial. Começando os treinos de Muay Thai na sequência, logo depois do jiu-jitsu. A primeira competição foi com 15 anos de idade. O campeonato de faixas brancas em Montes Claros. Saiu derrotado e tal, mas aí deu tudo certo. Chegou aí o André Muniz. Números na tela. 28 anos. Tem o André Muniz. 26. Tem o Bruno Assis. 1,88 contra 1,90 de altura. 83,900 para os dois atletas de peso. 1,98 de envergadura para André Muniz. Sua em 95 para Bruno Assis. Herb Dean, responsável pela condução da terceira luta. No segundo episódio desta edição do Contender. Tudo pronto. Divisão dos médios. 84 quilos. Vamos nessa. Antes da luta, o respeito e o cumprimento dos dois atletas. Arrancando aplausos da torcida. Os dois mostrando muito fair play. Três rounds de cinco minutos é a previsão. Mas agora é hora de trabalhar. Aplica o primeiro chute o Bruno Assis. na linha de cintura do André Muniz. E aí o André responde com um chute baixo. Acabou pegando ali na região genital do Bruno. Tem cinco minutos para dar uma respirada. A gente lembra que tem a coquilha aí para proteger. Vamos ver no detalhe como é que foi. Pegou o Enlou. Pegou o Enlou. Pegou o Enlou. Mas a coquilha trabalhou também. Já deu aquela amortecida. Recuperado o Bruno e vamos embora. Uppercut de direita. Passando no vazio. Chute alto do André Muniz. Entrou o jab de esquerdo direto de direita do André. Joga mais uma vez. O jab direto. A sequência do André. Um bom momento para ele. Cinturou o Bruno. O Bruno esgrima o braço esquerdo. Sensacional. Rarai gosta a queda aplicada. Cravou o André Muniz no chão. E já cai por cima na meia guarda. Ou melhor. Vai tentando que ele pôr a guarda. O André ali por baixo. Consegue. Foi para o ataque no braço. Foi para o ataque no braço. Acabou perdendo a posição. Liberou o cotovelo. Consequentemente libera o braço. O Bruno esgrima. Espetacular. Rapidamente o André Muniz de pé. Aí o uppercut. Passou no vazio. Levando muito perigo. Passa raspando esse uppercut do Bruno. O André vem para cima. Vai tentar a queda. Vamos ver. Cinturou ali. O jogo de xadrez ali. O desequilíbrio. De um lado para o outro. Os dois se mantém de pé. Bruno Assis com as costas na grade. Está aí com o calção verde. E o treinador do André falando para ele não dar espaço para o adversário trabalhar com quadril. Porque ele aplica muito bem as quedas do judô no MMA. O Bruno Assis, né? Deixar girar o quadril. Vai voar. Vai voar. Sabe voar, estudante. Vamos ver. O Bruno Assis é o que está com as costas na grade. Verde. Olha aí. Mais uma vez uma quedinha. Desequilibrando. No talentinho. Devagarzinho. Na manha do gato. Botou para baixo. O André Muniz tentando com o pé no quadril do Bruno. Afastar. O Bruno em cima tem que tomar cuidado com a cotovela. Na hora que vai falar. Cotovela não. Está pedalada. Na hora que vai falar. E tomou uma. Aí a mão esquerda de novo. A sequência de golpes. Os golpes retos. Vem para cima. A uppercut. Mais um uppercut de direita. Vai encaixando bem os golpes. Mas o Bruno vai absorvendo os golpes. Cinturou. Tentou inverter a posição. Tenta desequilibrar. O André acabou caindo por baixo na montada. Olha a oportunidade do Bruno. Foi para o ataque no braço. De novo. O André veio para cima. Defendeu. Que luta, hein? Isso tudo na primeira metade do primeiro round. Aí o Bruno assista trabalhando por baixo. Ele tenta travar a nuca do André Moniz. Novamente você vê que ele já ia fugir do quadril para o lado de lá. Era para atacar o braço do André. O André encontra dificuldades para fazer postura. E trabalhar o que a gente chama de ground and pound. Os golpes de cima para baixo. Nas marretadas. Olha aí. Por isso que o Bruno trava a nuca do André Moniz. Ele vai golpeando ali na cintura. Bate embaixo, bate em cima. Dindo cintura e cabeça. Outra vez o Bruno chama ali na... Aquela travada na nuca do André Moniz. O André tenta fazer postura. Difficuldade para ele para fazer postura. Tem que quebrar essa pegada. Se liberar dessa pegada do Bruno. Aí o Bruno já encontra dificuldade para se movimentar por causa da grade. O ataque com a tovelada de baixo para cima. Sempre muito perigoso. O Bruno tem vários recursos, né? Na luta de chão, na luta em pé. O Bruno Assis. O Bruno está claramente de olho em atacar o braço do André. Mas o André já percebeu e está esperto aí defendendo. Acompanhando o quadril do Bruno. Vai acando o braço do André no pescoço do Bruno Assis para manter o Bruno com as costas no chão. E ao mesmo tempo tentar se liberar dessa pegada na nuca. Está encontrando dificuldade para trabalhar ali mesmo por cima o André Moniz. Menos de um minuto para o final do primeiro round. Novamente ele fez postura. Aí o Bruno tentou laçar a perna esquerda do André. Na tentativa de raspar, desequilibrar, virar para o lado de lá. Capotar o adversário para o lado de lá. Ficou difícil, né? O André se antecipou. Vamos caminhando para os 30 segundos finais desse primeiro round. Novamente golpeando ali de cintura e a cabeça do Bruno. O André Moniz aí que está por cima. Câmera posicionada junto à grade para você ter aquela ideia do trabalho dos dois atletas. Agora a câmera do outro ângulo, olha lá. Novamente ali pertinho da grade. Com a cabeça o André vai incomodando e vai dificultando ainda mais a vida do Bruno ali que já está sendo imprensado ali junto à tela. Fica sem espaço para se defender, para fugir o quadril. E dessa forma chegamos ao final do primeiro assalto. A intervenção do Herb Dean. Rapidamente o Bruno fica de pé. Um minuto de intervalo, vamos acompanhar o trabalho das duas equipes. A recuperação de imagens com os melhores momentos. Kira Grace. A gente teve uma luta, um primeiro round muito bom. Com bons momentos para os dois lutadores. Olha essa queda, foi linda demais. E não só essa queda, ele deu duas quedas. Mas ao mesmo tempo o André com uma mão muito forte, acertou o Bruno em alguns momentos. A gente está vendo uma outra queda, o Bruno caindo por cima. Vamos ver os córneos. Não tem dificuldade de derrubar, você viu que não tem dificuldade de derrubar. Eu quero que você derruba e evolua na chave, para pegar a posição boa. Aquela hora do braço dele, bicho, era para ter ido para as costas. Não vamos perder a posição para cair por baixo mais. Não cair por baixo mais. Não quero ver você por baixo mais. Só por cima. Só por cima. Vitória do André, Rods. Pelo minuto e meio final que ele controlou e ficou batendo. Eu também marquei vitória do André. 10 a 9. Você viu o técnico do Bruno Assis, o Titi. Titi. Que não é o técnico da seleção brasileira de futebol. Mas também é um técnico muito competente. O Titi. Passando as instruções para o Bruno, que não quer mais o Bruno por baixo. Porque o Bruno, se a luta for para o chão, ele tem que trabalhar por cima. Tá certo, Titi. É isso. Vamos ver também agora o Bruno Assis. Olha de novo. Ele começa conectando os melhores golpes. Chute frontal. Entra com o jab de esquerda do Bruno. Jogou o jab do cruzado. Outra vez o jab de direita. Parcante de direita. Leva o Bruno para a grade. O Bruno tenta se agarrar ao André Muniz. E conseguiu inverter os dois ali no que a gente chama de body lock. O cara trava ali. Mão com mão nas costas do adversário. Em português, cinturada. Cinturada. É isso. Travou mão com mão ali. Dificulta. E aí o Bruno de novo vai tentando a queda. Virou de frente. O André. Rapidamente ficou de pé. Está aí com as costas na grade de novo. Os dois na disputa por um melhor posicionamento. O André ia ensaiando ali o desequilíbrio. Ia tentando fazer o giro para jogar o Bruno no chão. Então o chão é melhor manter a posição do que você arriscar. Aí ele inicia o ataque nas pernas do Bruno. Tem que tomar cuidado para não deixar o pescoço exposto. Empurra a cabeça do André para baixo. O Bruno. O André laça a perna direita do Bruno Assis. Quem também está no córner do Bruno é o Rony Marques ali à esquerda do vídeo que já foi lutador do UFC. Grande Rony Marques. Sabe tudo. Olha só. Era isso que o André tentou evitar agora. Foi isso aí que o André tentou evitar ainda agora. Eu tive essa impressão que ele ia atacar as pernas do Bruno. Naquele momento ele abriu mão da posição e agora quando ele foi tentar a queda o Bruno fez o giro e caiu por cima. E o Bruno está muito bem nesse giro, né? Quadril, né? O tempo todo você vê que ele não cai por baixo. Ele dá um giro e cai por cima. É isso. Aí o André vai ter que se virar agora ali. Opa! No que foi ficar de pé teve que ser muito ágil ali. Porque o Bruno provavelmente tentaria esse chute como tentou. Olha, o upper de direita entrou. Cruzou a direita, passou no vazio. O André veio para cima também. Outra vez o Bruno cinturando. Vamos ver o que ele vai pintar aí. Vamos ver. Estão ali o Tata Duarte e o Felipe Lima. De camisa azul, são os dois treinadores do André Muniz. Responsáveis por uma das principais equipes de MMA, mais renomadas equipes de MMA do Brasil. A TFT, Tata Fight Team. A academia do time do Thiago Marreta, Thiago PQB e muitos outros, né? KLB, nosso glorioso... Luiz KLB, atleta peso pesado. E tantos outros guerreiros têm a TFT. Por baixo novamente o Bruno. E aí a gente cai na mesma posição em que terminamos o primeiro round aqui. É, a mesma posição, né? Agora o André por cima tem que golpear, tem que aproveitar esse momento. Ela tem um minuto e meio, né? Já dá para fazer mais transições. No primeiro round a luta estava equilibrada e a partir do momento que ele caiu por cima ele garantiu o round. Parece que está parecido, né? Mesma coisa. Sensação de déjà vu? Um pouquinho. Desarreta a final um pouquinho. É, e você vê que o André está bem atento. Ele está sempre seguindo o quadril do Bruno, né? Você tem que estar sempre na mesma linha do quadril para evitar as finalizações. Gostou da minha pronúncia? Sensação de déjà vu? Déjà vu? Sim. É aquela pressão que a gente tem que já... Tivemos aqui, já vivemos esse momento, né? E outra vida. É. Já vivemos essa imagem. Foi o que aconteceu no primeiro round. Mais ou menos isso aí, ó. O André por cima, agora o Herb Dean vai colocando aquela pressão, aquela pilha ali nos dois atletas. O árbitro Herb Dean, competente, um dos mais experientes árbitros do cenário internacional. Está aí o Bruno por baixo, tentou escalar a guarda. Por cima o André Muniz vai tentando trabalhar, mas o Bruno vai lá e trava a nuca do André. Travou o ombro também para evitar que o André tenha postura para trabalhar os roubos. Nossa, essa controvelada perigosa. Aquela sorte do Bruno não pegou. Vamos caminhando para a reta final do segundo round. Ele vai golpeando a linha de cintura. Fez postura, vai recebendo orientação para meter a mão na cara e descer a marreta. O negócio é que o Bruno quebra muito bem a postura do André Muniz quando ele... Quando ele vai tentar atacar. Ali aquela travada na altura do ombro. Dessa forma chegamos ao final do segundo round. Bruno Assis e André Muniz se enfrentando na categoria até 84 quilos. Vamos conferir o trabalho das duas equipes no pique, no clima. Vamos lá. Venha os dois rounds, tá? Joga a água na boca dele para ele cuspir. Joga a água na boca para tu cuspir. Só para tu cuspir. Depois tu bele, depois tu bele. Agora é no coração. Agora é no coração. Nossa, tua mão em pé está dura. Está entrando certinho. Está cuidando dele. Vamos cuidar, só que ele está aproveitando tua mão baixa. Você não pode se empolgar. Aquela mão reta está entrando cheia. Tá? Então fica ligado nessa mão em cor. Entra a mão na altura do pescoço. No pescoço. Tá bom? Não precisa entrar para entrar no queixo dele. É embora. Igual você fez aqui. Está caindo montado, está caindo na mesa, deixando ele levantar. Não deixa ele levantar. Não dá espaço para ele levantar, bicho. Você está redando para trás. Eu quero ser colado nele, velho. Colado nele. Colado. E as instruções aí para você, Luciano Andrade, foram pertinentes? Gostei das instruções dos corners. E o segundo round teve uma coisa em comum com o primeiro. Estava bem equilibrado até determinado ponto. Ponto no qual o André Muniz caiu por cima e ficou até o final. E isso garantiu a vitória dele mais uma vez. 20 e 18 para o André Sergipano, Royce. Então vamos lá. O André Sergipano e o André Muniz é o que está com calção azul. Vamos para o terceiro e último assalto. Essa última luta no segundo episódio do Contender. Você ligado, ligada com a gente em todo o Brasil. Olha o que está fazendo o André Muniz. Tentou catar a perna do Bruno Assis para botar para baixo. Não conseguiu no single leg. Ele opta ali pela aquela travada no quadril. Vamos ver se ele vai conseguir desequilibrar o Bruno Assis. Ali tem que ter uma força na lombada absurda. O Bruno consegue defender no primeiro momento. Mas aí a queda foi inevitável na raça. O André Muniz botou a luta para baixo. O Kira já vai tentando pegar as costas. Fez o giro do Bruno. De novo o André Muniz por cima. A queda foi sensacional, Kira. Muito boa. E a transição no chão, olha só. Está muito justo. Já está fazendo de uma posição para outra. E isso é fruto de muito treino. Rods, o Bruno Assis caiu com a cara no tablado. Às vezes teve um impacto ali até a deixa de droga. Não sei, não percebi se teve. Mas foi de cara. Chapado. Bateu com o rosto no chão direto. Verdade. Como se fosse um golpe traumático, né? Porque é o peso do corpo dele com a velocidade da queda. E dependendo do caso, ainda vem o peso do corpo do adversário com cima também. E é isso. Aí de novo o André Muniz, o André Sergipano por cima. Vai tentando levar o Bruno Assis para a grade. E já tivemos o que foi a tônica do primeiro e do segundo round, essa posição aí. Com o André por cima, o Bruno por baixo, tentando defender o ataque do adversário. Ele trava o braço direito do André Muniz. O Herb Dean já está em cima do lance pedindo para os dois atletas trabalharem um pouco mais. Está recebendo a orientação do Felipe Lima. Treinador da parte interna da TFT. Dá para a gente escutar a voz aí do Felipe. O André Muniz. Mão no rosto e trabalhar as cotoveladas. Mão no queixo. Para tentar se liberar dessa pegada do Bruno ali por baixo. Aí o Herb Dean fez a intervenção. Vai conduzir gentilmente os dois cavaleiros de pé. Está meio cansado o Brunão aqui. Está bem cansado, né? Também. Três rounds bem intensos. Olha! Olha que chute perigoso, chute frontal. Para a sorte do André Muniz, não pegou em cheio. Aí na hora do chute. Ele defendeu outra vez o ataque nas pernas do Bruno. O André Muniz vai tentando defender. Vamos caminhando aí para a reta final da luta. É em jogo um contrato com o maior evento de artes marciais mistas do mundo. Olha que queda sensacional. O André Muniz na técnica, na categoria. Travou o quadril do Bruno, puxou, botou para baixo. O Bruno está bem cansado. E o que acontece? Perdeu pujança, perdeu explosão, perdeu poder de reação. Ou seja, está muito complicado aí para o Bruno virar essa luta. Difícil. Mas ele tem que ter em mente que vale um contrato com o UFC. Sim. O maior evento de artes marciais mistas do mundo. O mais importante evento. É o sonho de atletas do mundo inteiro. É o sonho de muita gente. São 25 anos de história do UFC. Algumas gerações já passando aí, brilhando para o mundo nesse octógono. E é o sonho de uma próxima geração que está chegando. Não só agora, dessa galera que está aí, dessa galera que está aí em ação no Contender. Mas também tem a molecada que já está vindo aí, né, Kira? As academias estão lotadas de garotos de 15, 16 anos aí com um talento muito grande. E todo mundo quer uma vaga no UFC. Todo mundo quer chegar lá. Então imaginam o que está passando na cabeça desses dois atletas agora. Caminhando para a reta final, para os 30 segundos finais. Olha o chute do Bruno. Chute frontal. Outra vez o chute na linha de cintura do André. Vamos ver. É agora. É o tudo ou nada. A busca pela realização de um sonho. Agora tem que ser o coração na ponta da luva. O André busca mais uma vez a cinturada. Vamos ver se ele vai conseguir o desequilíbrio e pôr o Bruno para baixo. O Bruno com as costas na grade vai defendendo. Vai laçando o pescoço do André. Pode ser a última oportunidade. Ele puxa para a guilhotina. Vamos ver agora. Puxou para a guilhotina. Laçou o pescoço do André Muniz. É a chance. Faltam 10 segundos. O Bruno tem que apertar esse pescoço aí. E o André faz um sinal positivo ali com o polegar direito de que está tudo certo. Tem que defender com a cabeça no chão. Tem que pôr a tampa do coco ali no chão para defender o estrangulamento. E é isso. Fim de papo. Daqui a pouquinho o resultado oficial para Bruno Assis e André Muniz. Na divisão até 84 quilos. A categoria peso médio. O resultado oficial pinta daqui a pouco nervos. A flor da pele. A adrenalina. A mil. Está aí o Brunão. Vamos ver os melhores momentos. Fala para a gente aí, Luciano Andrade. Luta fácil de pontuar. O André Sergipano venceu os três rounds. 30 a 27 para ele. Mas o Bruno, mesmo muito cansado, foi guerreiro. Ele encaixou uma guilhotina no estrangulamento. Nos segundos finais. É que nem fazendo uma analogia. O cara no deserto. Morto de cansado. Morto de calor. E não desiste de procurar água. Ele tentou até o final, pelo menos. Boa, Luciano. O que eu gostei dessa luta, que foi o André. Ele começou levando algumas quedas. No final, ele conseguiu readaptar o jogo. Deu essa queda, que foi uma queda muito bonita. Continuou por cima. Percebeu que a luta agarrada e esse jogo mais por cima seria interessante para a vitória. Bom, excelente luta. O Bruno cansou um pouquinho no final. Mas eu marquei a vitória do André Muniz. Vamos aguardar aí o resultado. Está aí o André com o Felipe Lima. Esse que está abraçando ele aí. O Tata Duarte. Aí agora são os dois treinadores. Os dois treinadores-chefes da TFT. Está aí o Brunão. Agora é hora de dar aquela recuperada, né, Brunão? E vamos para a decisão. Vamos lá para o resultado oficial. Vamos ver quem sai o vencedor desse combate. O Bruno está chorando, Rod. Está emocionado, né? Senhoras e senhores, no final das três treinadores, vamos para a decisão dos jogadores. Os jogadores ganham essa disputa 30, 27, 30, 27 e 30, 26. Para o seu vencedor, por decisão unânime, André Muniz. Por decisão unânime, André Muniz avança na conquista por uma vaga no UFC. Aí o respeito, o carinho dos dois profissionais acima de tudo. O André fazendo questão de ir lá cumprimentar o Bruno. Aquela selfiezinha, tem que ter, né? Aquela selfiezinha rápida para as redes sociais. Olha aí, que beleza. E esse é o momento de curtir, de aproveitar mesmo. Bom, para o Bruno. Fica o nosso conselho de sempre, né? Voltar para a academia, treinar, voltar mais forte na próxima oportunidade, se Deus quiser, para agarrar com unhas e dentes. E o André, agora, vamos ver. Está aí na fila da expectativa. Para boas novas, para boas notícias. Aqui vem o seu contrato com o UFC. Daqui a pouquinho, Dana White. Daqui a pouquinho, Rodrigo Minotauro Nogueira. Vão trazer para a gente o resultado, aí os novos contratados do Ultimate. O André está lá se posicionando com a Evelyn. E vamos ouvir agora o André Muniz. Alô, Evelyn Rodrigues. Oi, Rod. Estou aqui com o André. André, vocês já se conheciam, já treinaram juntos. Quanto difícil é entrar dentro do octógono, a porta fechar, você está lá sozinho e você vê um amigo ali na frente para enfrentar? Eu nunca tive essa sensação antes. É inexplicável. O Bruno é um cara, velho. Eu tenho ele amigo de coração. A família dele é boa pessoa demais. Ele é excelente pessoa. Já ajudei ele em equipe para a luta. E ele me ajudou. Dividimos casa, alojamento, comida. Quando essa luta foi fechada, eu falei assim, puta, cara. Eu tenho que defender meu sonho contra você e seu sonho contra mim. Não sei nem o que dizer. Só que Deus abençoa a gente. Que nenhum de vocês saia machucado. E que vença aquele que Deus achar melhor no dia. E graças a Deus, eu tenho uma caminhada um pouco mais longa que ele. Hoje eu saí viderioso. Então, eu achei essa caminhada longe a minha vida toda. Fez com que eu vencesse hoje. Foi isso que você falou para ele ali naquele momento que vocês se abraçaram? Eu falei com ele que não desista. Que a sua vez dele vai chegar. Eu tenho certeza. É um cara muito duro. Tem só três, quatro anos de MMA. Pô, está começando ainda. Mas, viu, o cara... Qualquer vacilo que eu desse dinheiro, ele poderia me ganhar. Entendeu? Agora, você conseguiu a vitória na decisão. Se você tivesse que mandar um recado para o Dana White, por que você merece lutar no UFC? Eu tenho muito mais a evoluir e a mostrar. Você viu que eu deixei meu coração ali dentro. Toda vez que eu entrar dentro do UFC, eu vou deixar meu coração, minha vida e minha alma lá dentro daquele octagon. Só preciso de uma oportunidade. Eu espero que você me dê essa oportunidade. Parabéns pela vitória, viu? Volto com você, Rodis. É isso, André. Parabéns. Sem dúvida nenhuma. Uma situação complicada. São dois amigos. Como o André falou, conhecem as famílias e tal. Mas é do jogo, né, Luciano Andrade? Faz parte. É uma profissão. Não sei se o senhor pode dizer que é uma profissão como outra qualquer. Porque esses caras são super-heróis. São além de guerreiros. São super-heróis. Os caras para treinar o que eles treinam. Passar pelo que eles passam. Né? Mas, enfim, é o trabalho deles. E se de gladiar com um amigo, pode acontecer, né, Lu? É, infelizmente, bateram de frente. Às vezes, se os dois tivessem no evento, os empresários podem negociar para não lutarem. Mas aí não tem jeito. É funil. Tem que lutar. E fair play imperou, pelo menos, a desportividade. Gostei. Ah, isso é muito legal, né, Kiro? O respeito, acima de tudo. É sempre bom a gente destacar isso. E levar isso, principalmente, para quem está começando a acompanhar o MMA há pouco tempo agora. Que não é só questão de dois homens ou duas mulheres entrarem ali, trocarem socos, trocarem chutes, golpes, finalizações e tal. Tem o respeito. E essa imagem que o MMA está passando para o mundo é uma imagem muito importante, né, Kira? É, o respeito é um dos valores mais importantes, né, nas artes marciais. E quando você entra ali dentro, você tem que ter respeito para evoluir dentro da sua profissão. Então, respeito pelo seu adversário, porque é ele que te motiva todos os dias. Bom, na sequência, Henrique da Silva e Johnny Walker em rota de colisão na divisão dos Meio Pesados. Você usando a sua credencial, o seu crachá aqui do Contender, conferindo os bastidores aqui em Vegas. Doze vitórias, quatro derrotas no cartel do Henrique da Silva. O Henrique Frankenstein vai tentar retornar ao plantel do UFC. O Henrique da Silva está aí fazendo sua preparação, seu aquecimento. Vamos lá no vestiário do Johnny Walker. Está aí, ó. Johnny Walker com treze vitórias, três derrotas no cartel. Aí conta com um semblante bacana, tranquilo. Cruzou a esquerda, cruzou a direita. Mais uma vez, sobrevoando Las Vegas para você entrar no pique, no clima aqui do Contender. Você ligado com a gente, ligada com a gente em todo o Brasil, curtindo as emoções e a adrenalina do Contender, revelando novos talentos das artes marciais mistas para o mundo. Aqui estão os presentes dos amigos, os familiares dos atletas. E vamos agora conferir os números dos dois próximos guerreiros que vão se apresentar aqui no Contender. Henrique da Silva e Johnny Walker, vem aí. Vencedor de duas lutas no UFC, Henrique da Silva quer retornar ao evento. E o Frankenstein sabe que o caminho mais rápido será conquistar uma vitória hoje sobre Johnny Walker. Ser um Contender para mim significa uma nova chance de mostrar o meu trabalho para o mundo. Meu nome é Luiz Henrique da Silva, sou conhecido como Henrique Frankenstein. Tenho 28 anos, meu cartel é 16, 12 vitórias, 4 derrotas. Estou representando a equipe Ricardo Minhoca, top team. Quero provar que eu sou mais do que já viram até hoje, que tenho capacidade de ganhar um cinturão. Eu posso ser o melhor do mundo um dia. Eu comecei no jiu-jitsu, depois conheci o Muay Thai, inclusive até lutei já algumas vezes. Fiz seis lutas no UFC, quatro nos Estados Unidos, uma na Nova Zelândia e uma no Japão. Assim, tive a minha oportunidade, infelizmente não foi como eu quis. Desisti, consegui reciclar algumas coisas e hoje estou tendo uma nova oportunidade e para mim é felicidade em dobro. Eu jogava desde pequeno, né? O videogame me levou para a MMA. Depois que lançou o jogo do UFC, eu falei, caraca, eu fiquei a mesma apaixonado. Eu falei, pô, vou ter que fazer por onde, né? Estou treinando pra caramba, estou batendo nos caras. Eu quero chegar lá. Minha capa no jogo do UFC é o meu objetivo. Meu nome é Johnny Walker, tenho 26 anos de idade. Meu cartel é 13 vitórias, 13 derrotas, 11 nocautes, 2 finalizações. Meia equipe e F-team. Eu me achei, né, no mundo da luta. Eu me sinto bem, me dá uma energia boa aqui dentro, então me sinto liberto, sabe como se eu pudesse voar? Comecei fazendo musculação. Aí tinha aula de dança e aula de Muay Thai na academia. Aí olhei o Muay Thai, aí fui para a dança. Comecei dançando, né? Eu comecei a fazer jiu-jitsu e a partir daí eu comecei a entrar na MMA, né? Eu estrei direto no profissional. Eu me diverti, cara. Quando eu entrei no queijo, eu falei, cara, acho que é isso que eu quero pra minha vida. Você fica três meses treinando pra luta, é dieta, é porrada que você toma, esparra. Então, eu gosto de nocautear ou finalizar. Se eu tô lá em cima, eu tenho que fazer meu trabalho, né? Não vou deixar na mão de ninguém. Eu faço meu trabalho direitinho, cabo com a luta. Eu vou lutar contra o Johnny Walker. Eu acho que vai ser uma luta movimentada, vai ser uma luta boa. Ele gosta da trocação, eu também. Eu acho que é isso que o público gosta de ver. Ele é um cara alto, tem envergadura maior que a minha, tem umas joelhadas boas, tip. Nós tentamos fazer um antijogo pra isso. Vou lutar com o Frankenstein. Leis, UFC. Ah, o cara fez um trabalhinho no UFC, né? Ganhou quatro, perdeu duas, ele quer a oportunidade de voltar, né? Então, ele vai vir com bastante fome. Mas o lobo que tá subindo a montanha, tá com mais fome do que quem tava lá na montanha e desceu, né? Então, eu acho que eu vou engolir ele. Esse conforto é favorável pra mim, porque, apesar de eu ter uma trocação, acho que equivalente com a dele, mas eu tenho chão, que eu acho que ele não tem. Essa luta vai acabar com ele nocauteado. Aí eu vou mostrar que dessa vez eu vim pra ficar. Essa luta vai acabar ou com o nocaute ou finalização. Vou mostrar quem é o Johnny Walker. Pra que ele veio ao mundo. E vamos lá, vamos receber primeiro. Com 26 anos, 13 vitórias e 3 derrotas no cartel profissional desde 2013. Aí está, na sua tela, Johnny Walker. Kira Grace. Johnny Walker, ele já trabalhou de tudo nessa vida. Já foi pedreiro, segurança, cobrador de ônibus. Mas conseguiu, hoje, mora no Reino Unido, trabalha com jiu-jitsu, fera no Muay Thai. Essa luta aí promete muito. Tá aí o nosso glorioso Johnny Walker. Essa luta, Rod, Sikira, acho que não dura 15 minutos não, tá? Será? Não. Aí algumas informações, tem 5 vitórias seguidas, né? Venceu as 3 últimas lutas e 11 por nocaute. É, todas as vitórias dele não foram por decisão. E 11 foram por nocautes e todos os nocautes do primeiro round, Kira. Finalizador, assim, em pena. É, chega pra decidir, né? Chega pra decidir. O maior ídolo no MMA pra ele é o Anderson Silva. Tá bem servido de ídolos, né? Aí está. Johnny Walker. Vamos receber o seu adversário. O nome dele é Henrique da Silva. Alô, Limoeiro. Alô, Pernambuco. Tá aí o nosso Henrique da Silva tentando retornar ao plantel do UFC. Luciano Andrade. É um bom lutador, versátil. Lembra aqui que o MMA é um dos esportes mais imprevisíveis que existem. MMA e futebol, pra mim. E sendo que essa luta, o grau de imprevisibilidade é bem alto. Pode acontecer realmente de tudo no papel. É bem equilibrado, mas eu vou apostar aí, pra mim, o Frankenstein é o favorito. Até pela experiência que ele teve no evento, lutando com alguns caras do primeiro time, né? Do MMA. E aí? Oito vitórias no... Venceu oito lutas no primeiro round. Quatro delas em menos... Em um minuto e quarenta e nove segundos ou menos. Todas as doze vitórias dele não foram por pontos. Ele venceu de alguma maneira, finalizando. Quer dizer, onze nocautes, né? A remanescente deve ter sido uma finalização. Eu peguei o voo com o Frankenstein, a gente perdeu a conexão. Ele ficou um, um dia inteiro, esperando pra pegar a próxima conexão. Então vamos lá. Vamos aos números dos dois atletas. Vinte e oito anos tem o Henrique da Silva. Vinte e seis anos tem o Johnny Walker. Um e oitenta e oito contra um e noventa e oito de altura. Noventa e três pesou o Henrique da Silva. Noventa e três e duzentos o Johnny Walker. Um e noventa e cinco de envergadura contra dois metros e oito do Johnny. Números de Henrique Frankenstein. Johnny Walker, aí está a Herb Dean. É o responsável pela condução deste duelo do Contender. Vamos nessa. Henrique da Silva é o Henrique Frankenstein. Johnny Walker. O Johnny está usando calção mais puxado. Ele precisa, detalhes azuis nas nuvens. Ele começou tomando a iniciativa do combate. Base de Karateka. Já deu um pisão ali no joelho. É, olha lá. Fazendo jogo de pernas, recuou. Chute baixo do Frankenstein. Chute alto do Johnny Walker. Ajoelhada voadora veio com tudo para cima. Frankenstein conseguiu bloquear no primeiro momento. Cana do braço no pescoço do Johnny Walker. Vai tentando levar o adversário para a grade. Outra ajoelhada. Quase desequilibrado. O Johnny Walker o tempo inteiro. O Frankenstein, ele com a cana do braço no pescoço do Johnny Walker. Olha lá. Que é para incomodar e vai quebrando a postura do adversário. É isso, Kira? Exatamente. Ele quer quebrar a postura para poder entrar com pressão mesmo com essa ajoelhada. Agora os dois travando as nucas, respectivamente. E o Frankenstein não pode dar uma brecha e não pode arquear o corpo porque senão ajoelhada vai entrar e com potência. Ainda os dois trabalhando no clinch. Agora é a vez do Henrique Frankenstein travar a nuca do Johnny Walker. Ajoelhada para cima dele. Responde o Johnny Walker. Também joelhada na linha de cintura do Frankenstein. E o Johnny Walker, ele tem uma envergadura muito boa. Ele bota o joelho em cima da grade, praticamente. Entrou com o diretor de direita. Para cima do Frankenstein. Vamos ver a resposta do Henrique da Silva. Frankenstein deu uma cansada, Roch. Total perigoso, é. Jab direto, os golpes entrando. Encontrou a distância. Joga mais uma vez o overhand. Depois, olha, outra vez a joelhada voadora. Para cima do Frankenstein. Ajoelhada na linha de cintura do Frankenstein para cima do Johnny Walker. Mão no queixo ali, para incomodar. Aí, cotovelada. Pouco ângulo ali de direita. Uh, essa do Johnny Walker passou raspando o frontal. Do Frankenstein, perigosa, hein? Joga mais uma vez o jab de esquerda. Overhand de direita. Frankenstein, olha só esse chute rodado espetacular do Johnny Walker. Bem para cima o Frankenstein. Mão no queixo. Ajoelhada na linha de cintura. Ajoelhada na linha de cintura. Se livra da pegada do Johnny Walker. O Henrique Frankenstein. Pisão no joelho. Isso é um perigo. Chutaram praticamente ao mesmo tempo ali. Mão no gogó, você viu ali? Olha ali o... É. Mão no gogó, é aquele tapa... A palma da mão, aquele que pega no pé da orelha, telefone sem fio. Não vai ligar para o cara ficar uma semana dando ocupado. De novo. Olha. Primeiro ajoelhada na voadora, depois o golpe de direita, a sequência de abdireto. Todos os golpes aplicados pelo Johnny Walker. Vai recebendo orientação para manter a distância. A distância está boa para ele. Imediatamente ele desistiu da ideia de buscar o clinch. A mão esquerda do Frankenstein entrou, balançou ali o Johnny Walker. Responde com um chute alto. Bloqueou o Frankenstein. Baixou a guarda do Johnny Walker, recua. Jogou o jab direto para cima do Frankenstein. Chute baixo, chute forte do Johnny Walker. Responde, o Frankenstein. Cruzou a direita. O Johnny Walker desequilibrou. Olha os golpes de encontro entrando. Joelhada para cima dele. Não para de golpear. Vai batendo golpes. Foram conectados. Golpes duríssimos para cima do Frankenstein. Ele busca o clinch. Tenta dar aquela respirada também. O Frankenstein está ali com as costas na grade. Joelhada de novo. Agora do Frankenstein para cima do Johnny Walker. Foram duas. Aí tentando se recuperar. E voltaram a atacar o Henrique Frankenstein. Ali é cotorrelada de esquerda mesmo com pouco ângulo. Olha esse golpe rodado do Frankenstein também perigoso. O jab direto duas vezes. O Johnny Walker caminhando para cima. Caminhando para frente. E conectando os golpes. Esse foi na linha de cintura. Na sequência, a mão esquerda entrando. Busca o ataque nas pernas. O Frankenstein defendeu. O Johnny Walker fez o sprawl. Ou seja, projetou o quadril e as pernas lá atrás. No primeiro momento, ele evita a queda. Insiste ainda na pegada. No single leg. Travando a perna esquerda do Johnny Walker. O Henrique Frankenstein tentando desestabilizar. Desequilibrar. Põe a luta no chão. Novamente fica de pé. Deixou o pescoço exposto. Laça o pescoço do Frankenstein. Vamos ver. Vamos ver. Se jogou para trás. Ainda. Ainda tentando pegar o pescoço. Menos de 10 segundos. Vai tentando ajustar a posição. Estrangulamento encaixado na montada. Salvo pelo gongo. Henrique da Silva ao Frankenstein. Minha nossa senhora. Essa é a clássica. O meu atleta é salvo pelo gongo. Vamos dar aquela respirada aí, Frankenstein, que é de graça. Respira que é de graça. Um minuto de intervalo. Vamos acompanhar o trabalho das duas equipes. Antes disso, tem a recuperação de imagens com os melhores momentos deste primeiro round. Kira Gracie. O Johnny Walker foi muito bem nesse primeiro round. Castigou o Frankenstein. E assim, caramba, impressionante. Olha como é que ele sobe. Esse joelho dele. Essa joelhada precisa. Pô, sai do octógono, né, Rod? É verdade. Olha lá. Agora, lutão. E no final ainda termina com essa guilhotina encaixada e por um triz. Fez a defesa que não é a correta, né, de puxar. Ajudou a encaixar ainda mais. E o Frankenstein, tal verdadeiro Frankenstein, do romance da Mary Shelley, né, consagrado no cinema. Apanhou muito e continuou indo pra cima, que nem um zumbi. Agora, Rod, pra mim, 10 a 8. A vantagem foi bem grande do Johnny Walker. Merece dois pontos de diferença. Então vamos acompanhar o segundo assalto. Já entrou a mão direita do Johnny Walker. Foi o primeiro golpe já conectado no segundo round. Pra cima do Luiz Henrique Frankenstein, que é o que tá de verde. Detalhes vermelhos nas nuvens de novo, sequência de golpes. Outra vez a mão direita do Frankenstein entrando. De novo, ele tenta essa ajoelhada. O chute alto. Minha nossa! Entrou o direto de direita e o chute alto novamente. Aí tentou aquele golpe com o calcanhar, que vai acima da cabeça. O calcanhar pega de cima pra baixo. Ainda tenta responder com a mão direita, jogando uma pedrada de direita também. Minha nossa senhora! Chega a bambiu agora o Frankenstein. Na sequência o jab direto. Imediatamente ele busca o ataque na perna esquerda do Johnny Walker, no single leg. O Johnny Walker coloca a mão direita ali. Vai tentando travar o quadril do Henrique da Silva. O Frankenstein. Tá empurrando a cabeça também. É verdade. Olha lá, pra desequilibrar. Aí o Frankenstein ainda fez o giro. Acompanhou o movimento o Johnny Walker. Caiu por cima. O ideal era não deixar o Frankenstein tirar as costas do chão e levantar. Deixou. Aí o Frankenstein é lá. De pé novamente. E atacando a perna direita do Johnny Walker. Abriu mão na posição. Aí trabalha no clinch. A primeira ajoelhada já entrou. Eu tô impressionado com a resistência do Frankenstein. Opa! Tentou ajoelhada de novo o Johnny Walker. Perdeu o equilíbrio. A mão do Frankenstein entrou. Será que teremos uma reviravolta? Vamos ver. Agora é a vez do Frankenstein. Vai trabalhando por cima. Aí tentar vencer essa guarda do Johnny Walker. Johnny Walker trava ali o cotovelo. Olha como é que tá. A expressão de cansaço, né, do Frankenstein. Vamos ver se ele vai ter pujança física, disposição. É, chegou na posição que ele queria, né. Ele tava tentando colocar pra baixo a luta. Aí tentou e conseguiu a raspagem. Já muda tudo de figura. Aí novamente por cima o Johnny Walker. Agora é a vez dele trabalhar a passagem de guarda pro lado de lá. Opta pela meia guarda mesmo. Ofereceu a perna esquerda. Tá aí por cima. Fala, Lu. Não, o Frankenstein tá que nem um cara no deserto, morrendo de calor, que não se recusa a cair, né. Impressionante. Eu tô espantado. Porque ele tá apanhando muito, Rod. Não é pouco, não. E decisões têm que ser tomadas aí no momento de dificuldade pra conseguir a superação e a vitória. Vamos ver se o nosso glorioso Luiz Henrique Frankenstein vai conseguir inverter essa situação aí. Tentando liberar a perna esquerda do Johnny Walker. Já foi direto pra montada. A situação se complica ainda mais pro Frankenstein, Kira. Pois é, a situação... E agora ainda mais, né, que ele tá nas costas. E tem dois minutos pra trabalhar. Tem várias finalizações que ele pode aplicar aí. Estrangulamento, chave de braço. Vamos ver a câmera posicionada, ele junta a grade. Olha que imagem bacana. Consegue virar pro lado direito, faz o giro pro lado direito. Novamente ele retoma a posição de quatro apoios, o Henrique Frankenstein. Que tá por baixo aí de calção verde. Johnny Walker por cima vai buscando agora uma finalização. Vamos ver o que ele vai tentar fazer. Ele vai travando o braço esquerdo do Luiz Henrique Frankenstein. Frankenstein dá um mão com mão ali, ó. Pra tentar evitar que o Johnny Walker tenha ângulo pra... Ih, passou a cana do braço no pescoço. Passou a cana do braço no pescoço. Minha nossa, vamos ver agora. Vamos ver agora. Se não bater, vai apagar. Foi lá na mão do Johnny Walker. Num primeiro momento ele consegue fazer a defesa. Perdeu a posição o Johnny Walker. Pode fazer falta, hein? Vamos ver. Fez o giro novamente na posição de quatro apoios. Johnny Walker vai tentar passar o gancho com a perna direita. Olha o triângulo aí. Johnny Walker não enxergou. Enxergou, enxergou. Enxergou o triângulo que a Kira falou. Cantou a pedra aqui, mas demorou pra ajustar a posição. Luiz Henrique empurrou a perna do Johnny Walker. Novamente vem pra cima. Menos de um minuto pro final do segundo round. Luciano. Continua levando um atropelo o Frankenstein. Agora, Rods, luta é luta. Se ele conseguir uma virada, vai ser uma das maiores viradas que eu já vi. Impressionante. E tá agora em vantagem. Uma das maiores viradas do Contender, pelo menos até aqui, né? E fazendo jus ao apelido. Exatamente. Aí o Johnny Walker travando o quadril do Frankenstein. Na técnica, na categoria. Cravou o adversário com o quadril no chão. Olha lá. Viu até uma... Desanimado ali o Frankenstein. Novamente ele tenta tirar o quadril do chão com o apoio da grade. Vai tentar ficar em pé, Luiz Henrique da Silva. Frankenstein tá aí com detalhes vermelhos nas luvas. Johnny Walker travando ali o quadril. Esperando o tempo passar. Verdade é essa. Menos de 10 segundos. Vai acabar o segundo round. Frankenstein também tá ali na dele. Opa! Ajoelhada foi o último golpe. No momento exato em que o Frankenstein ficava de pé. Bom, um minuto de intervalo. Vamos acompanhar o trabalho das duas equipes. A recuperação de imagens daqui a pouquinho. Com os melhores momentos desse segundo round. Tá aí na sua tela. Luciana. Mais um monólogo do Johnny Walker. Marquei 10 a 8 novamente. Minha pontuação tá 20 a 16. Que pra dois rounds, Rods, a pontuação é uma grande vantagem em termos de pontos. Domínio total do Johnny Walker nesse segundo round, Kira? É, deu pra ver. Olha só, o momento que ele vai pras costas. Agora, nesse momento, você vê que o Frankenstein, ele segura no pescoço só. Só depois que ele vai na mão pra poder defender. Foi arriscada essa defesa. Tentar ouvir o trabalho das duas equipes. É, bom. Aí o Luiz Henrique da Silva, o Frankenstein. Até aqui, 12 vitórias, 4 derrotas no cartel profissional de MMA desde 2013. Kira, Rods, segurar o estrangulamento só no pescoço é meio que bloquear o soco com a cara, né? Exatamente. Mas por aí, por aí. Por aí. E conseguiu fazer naquele momento o Frankenstein. Funcionou, né? Vamos lá então pro terceiro round. Pra você que tá chegando agora, tá se juntando agora a nossa transmissão. Muito obrigado pela sua companhia. Você ligado, ligada com a gente em todo o Brasil. Este é o Contender, direto de Las Vegas, revelando novos talentos pro UFC. Estão se enfrentando o Frankenstein e o Johnny Walker. Frankenstein, Luiz Henrique da Silva, atleta que tá com calção verde, detalhes vermelhos nas luvas. Joga mais uma vez. Over, olha o golpe rodado do Frankenstein. Cotovelada de direita entrou. Começa melhor nesse terceiro round o Frankenstein, surpreendendo todo mundo, né? É, o Johnny Walker tá pouca pressão nos golpes, né? Voltou bem cansado. Cara, vai ser uma coisa, se tiver virada, vai ser uma coisa impressionante. E parece que tem a possibilidade, hein? Vamos ver. Olha aí, o direto de direita entrando, mais uma vez. No contra-golpe. A mão direita do Frankenstein entrou no rosto do Johnny Walker. Puxa, chuteado. Pegou na mão esquerda do Frankenstein. Mais uma vez o golpe rodado. Tenta o Superman Punch. Foi bloqueado pelo Johnny Walker. De novo vem pra cima o Frankenstein. Aí ajoelhada. Pegou o Frankenstein desprevenido. A segunda foi bloqueada. Os dois trabalhando no clinch. Muito fácil pro Johnny Walker levar o Frankenstein pra grade. Os dois estão em câmera lenta agora, né, Rhodes? Luta extremamente desgastante. Pra um apanhando e o outro gastando energia, batendo o tempo inteiro. Um cenário, um panorama completamente diferente do que a gente teve no primeiro round, né, Kira? No primeiro e no segundo round, né? O Johnny Walker chegou com tudo no primeiro round, com tudo no segundo. Agora, o Frankenstein tem que tirar o chapéu pra ele, porque é muito coração e tá indo pra cima. Olha aí, na raça minha! Nossa Senhora! Olha o que ele vai fazer! Bá! Ah, cravou, cravou o Frankenstein no tablado, ali no piso do octógono. Rapaz, haja força nessa lombar aí. Ou gastou todo o estoque que tinha, né? Uma força hercúlea fez aí o Johnny Walker. Levantou o Frankenstein lá no terceiro andar. Atravessou com o adversário o octógono. Atravessou como se fosse um deserto ainda carregando o seu adversário. E cravou lá do outro lado. Impressionante. Aí vai tentando se virar por baixo o Frankenstein. A câmera posicionada aí na grade. Olha lá, junta os dois atletas ali de pertinho. Cana do braço do Johnny Walker no pescoço do Frankenstein. Aí trabalhando com os golpes curtos. É o que tem pro Johnny Walker agora. É o que tem pra esse momento aí. O árbitro pedindo pros dois atletas trabalharem. Aproveita pra golpear com o punho direito. O Johnny Walker, Frankenstein vai fazer o giro do quadril. Vai atacar o braço do Johnny Walker. Ele tava ligado na maldade do adversário. Rapidamente recolheu o braço esquerdo. Mas tu, pô, tô cansado. Continua amassando. Continua amassando ainda mais. Tem tempo ainda pra discutir ali com a galera. Olha aí. Cotovelada. Meu Deus. Mais uma. O Johnny Walker pra cima do Frankenstein. Aí fez o giro. Tentou fugir o quadril mais uma vez. O Frankenstein não conseguiu. O Frankenstein tá esperando ali, tentando segurar um braço pra buscar uma chave de braço, né? Tentar tirar uma... O coelho da cartola no final. É isso. Novamente a cotovelada entrando. Menos de um minuto pro final da luta. Tá muito sem ter pronto de correr ali o... Frankenstein vai sendo espremido ali junto à grade. Tentou fazer o giro do quadril com o apoio da grade. Não pode segurar na grade. Tá o Herb Dean em cima do lance ali, o árbitro central. Vai tentando pegar o braço do Johnny Walker. De novo, tava ligado. Recolhe o braço esquerdo. Fez a defesa. Já vai tentando passar a guarda pro lado de lá. Já foi com extrema facilidade nessa altura do campeonato. Muito cansado. O Frankenstein tentou a montada. Ficou pela meia guarda o Johnny Walker. Ali por cima. Tenta fugir o quadril. Tenta tirar as costas do chão o Luiz Henrique e Frankenstein. Acabou facilitando a vida do Johnny Walker. Foi pra montada. Fez o giro. Vai golpeando o Frankenstein. Sprint final. Reta final. Vai terminar a luta. Segue golpeando. Vai batendo firme. Com vontade. Os dois ganchos encaixados nas costas do Luiz Henrique e Frankenstein. Enfim! De papo. Tchau e bênção. Foi pra conta. Aí a vibração do Johnny Walker. Confiante na vitória. Vamos ver o resultado daqui a pouquinho. Divisão dos meios pesados. 93 quilos. Foi duramente castigado o Luiz Henrique e Frankenstein. O Luiz Henrique da Silva nos dois primeiros rounds. No terceiro round. A gente começou com o Johnny Walker mais lento. E uma possibilidade de reação do Frankenstein, Luciano. Johnny Walker cansou também. Cansou de tanto bater. Mas dominou o combate do início ao fim. Terceiro round. A vantagem foi menor. 10 a 9. 30 a 25 no total. A gente tem que ressaltar a coragem, a resistência, a bravura do Frankenstein. Mas foi dominado. E esse showzinho aí do Walker, essa dramatização ajuda também, tá? O pessoal gosta. É isso. O patrão também gosta. O Donald White. Recuperação de imagens com os melhores momentos. Kira Grace. É, a gente tá vendo imagens aí do primeiro round. Impressionante, né? O Johnny Walker chegou com tudo pra decidir. Essa habilidade dele na luta em pé. Já depois, esse momento que ele tava cansado, mas pegou o Frankenstein. Passou o octógono inteiro pra derrubar. E aquele gásinho final. E nesse momento, eu achei muito engraçado, porque o treinador dele falando pra ele, ó, faz isso, faz isso. Ele, calma, calma, tô cansado. Eu não tô conseguindo fazer mais nada. Vamos lá pro resultado oficial. Henrique da Silva. Johnny Walker. Quem será o vencedor desse combate? Senhoras e senhores, no final de três rounds, vamos para as cartas de jogadores para uma decisão. As cartas de jogadores ganham esse jogo de 30 a 27, 30 a 27 e 30 a 26 para o seu vencedor por unanimidade, Johnny Walker. Johnny Walker por decisão unânime. Felizão, sorrisão, de orelha a orelha. Eu te amo. Johnny Walker. Vence o Henrique Frankenstein por decisão. Espero que eu ganhe alguma coisa. Vamos ver. Você me prepara mais? Está melhor. Estou começando. Deu o recado dele. Aí o showman, Johnny Walker. E sendo aplaudido pela galera presente aqui na nossa arena, arena do contender. Olha aí, a galera gostou, hein? Galera aplaudindo, todo mundo feliz. Aí um abraço ao Fábio Pateta, treinador de jiu-jitsu da Team Alpha Male, uma das mais respeitadas. Academias. Um dos mais respeitados times de MMA do mundo. Conquistou a galera. Vamos ver se vai conquistar o Dana White e o Minotauro também, né? Alô, Evelyn Rodrigues, é com você. Oi, Rods. Eu estou aqui com o Johnny Walker. Ele é meu banco. Está pedindo ali para o party. Não, vem aqui. Fala como é que foi a luta e como é que foi um pouquinho dessa estratégia. Deu para perceber que você cansou um pouquinho? Você ficou surpreso com a resistência dele? Eu cansei, né? Evento grande, adrenalina. Eu pensei que meu treinamento era o suficiente, mas estou começando agora. Pouco dinheiro para investir, né? A gente treina com o que se vira. Eu empurro carro, corro ladeira. Não estava preparado, mas com o pouco que eu fiz, eu dei esse showzinho. Tive um bom preparo, investidores, patrocínio. Posso melhorar muito. Tenho 26 anos, comecei. Tem 4 anos atrás. Não sei nada ainda. Estou aprendendo. Quando eu aprender, vou ser campeão. Você acha que você fez o suficiente para conseguir o contrato com o UFC? Ah, eu dei o meu máximo. Não tinha como fazer mais. Eu cansei. Cansado. Acabou o gajo, acabou o homino. Eu fiz o meu melhor. Eu posso fazer melhor do que isso. Futuramente, se me der a oportunidade. Lá dentro você começou a falar umas coisas para ele no terceiro round. O que vocês estavam falando ali? Eu falei, fica aí, descansa um pouquinho. Aí ele, já, eu vou descansar. Estava combinando, né? Vou ter que entender o cara, o cara me entender. Daqui a pouco a gente sai na porrada de novo. A gente respirou um pouquinho e levantou e sai na porrada de novo. É um trabalho, né? A gente se diverte ali. Obrigada, parabéns, viu, Johnny? Vamos ver. Volto com você, Rodis. Ô, louco, meu. Essa fera, bicho. Johnny Walker, Luciano Andrade. Analisando esse combate tecnicamente. Tecnicamente, não foi tão bom. Mas foi um entretenimento de primeira qualidade. Ele foi para cima o tempo inteiro. Foi aquela briga no bom sentido. Aquela luta mais franca, mais aberta. Gostei da luta. E tem, não sei se vai ser contratado, mas tem chances. É isso. Imagens dos vestiários. Mais uma vez, o aquecimento dos atletas. Aí está a Tayla Santos, invicta. São 14 lutas, 14 vitórias. No cartel dessa fera brabíssima, a Tayla Santos. Olha aí, fazendo sua preparação. Vamos lá no vestiário da Stephanie Almeida. Vamos dar uma espiadinha básica, que nem o Pedro Bial. Olha aí, 7 vitórias, 1 derrota no cartel da Stephanie Almeida. São 3 vitórias no primeiro round. Também agressiva. Uppercut, cruzado, diretão de direita. Fera braba, olha a cara de má. Cara de poucas amigas. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, mais lutas aqui no Contender. Não sai daí, que a gente volta já, já. Estamos de volta com as emoções e a adrenalina do Contender. Mais uma vez, sobrevoando os cassinos, os hotéis. Aqui de Las Vegas, aquela roda gigante ali é um barato. Você foi na roda gigante ali, Kira? Não, ainda não. Acho que foi o único passeio em Vegas que eu não fui ainda. Podemos sair da transmissão, vamos para lá. Olha aqui, como é que está o clima aqui dentro da arena. Está muito legal. Olha aí a galera. Os parentes, os amigos dos atletas e vamos lá. Vamos conferir os números das duas atletas. Tayla Santos e Stephanie Almeida, de olho na tela. Filha de um treinador de Muay Thai, a catarinense Tayla Santos tem a luta no sangue, que a levou a 14 vitórias e nenhuma derrota no MMA. E que a trouxe ao combate de hoje contra a faixa preta de jiu-jitsu Stephanie Almeida. Quero essa chance para mostrar o meu melhor e que eu sou capaz de muito mais. E eu quero chegar lá e trazer essa vitória. Nunca imaginei que eu ia lutar, mas desde pequena sempre gostei e fui envolvida com o esporte. O meu pai, que foi o meu incentivador. Eu comecei o mundo da luta com ele. Meu nome é Tayla Santos, eu tenho 24 anos e represento a equipe Astra Fight Team. Atualmente estou no MMA, com 14 lutas, 14 vitórias. Eu luto porque eu amo fazer isso. Eu comecei de pequena com o meu pai, isso é o sonho dele. E passou para mim e se tornou meu sonho também. Eu tinha 16 anos, meu pai e minha mãe são separados. Mas eu sempre morei com a minha mãe e meu pai sempre foi do mundo da luta, desde pequeno. E daí um dia ele me convidou, foi na academia, conheci e tal, falou, já levo uma roupinha para treinar. Eu levei e gostei. Aí ele já começou nos três meses que eu estava treinando, já começou a me levar para a competição, competir, por tudo. E daí nunca mais parei, daí foi só evolução. Depois que eu descobri o MMA, era o que eu queria, assim, tipo, nossa, é isso que eu quero agora. Meu nome é Stephanie Almeida, tenho 29 anos, tenho 8 vitórias de MMA. Mereço estar no UFC, porque não vou ser mais uma. Vou lá, vou mostrar meu trabalho, vou bater forte e vou ficar. Entrei na luta através do jiu-jitsu, né? Comecei a treinar jiu-jitsu com uns 14 anos de idade. E ali descobri uma possibilidade de bater mais nos meninos. Então, como eu vi que eu também podia me defender, comecei a treinar, treinar, treinar intensamente. Depois de um tempo, casei, formei família. Depois, fiquei obesa, com a segunda gravidez, pesando 105 quilos, né? Foi o meu ápice. E comecei a treinar MMA para perder peso, né? E me apaixonei pelo MMA. Ser mãe lutadora é complicado, porque eu luto para ser mãe. Porque não é fácil você cuidar de uma criança. E estar o tempo todo ali, se doar para ela e ao mesmo tempo ser uma atleta de alto rendimento, né? Quando eu tenho tempo, eu posso estar com a minha família, né? Minha família hoje é a minha OLCS, é a minha base. Então, é por eles que eu treino, luto e faço o que eu faço todos os dias. Eu venho de muitos anos de trabalho, esperando e sonhando. Então, agora chegou a hora e eu não quero perder essa oportunidade. O MMA hoje na minha vida é profissão, né? Eu levo muito a sério. Então, para mim, eu faço tudo em prol do MMA. Meu objetivo é voltar com esse contrato. É um sonho que vai ser realizado. E não vou estar ali só para somar. Eu vou ser a campeã da minha categoria e vou para a balar. Dando a arte que se cuide, que eu vou dar show ainda. Meu maior sonho é entrar no UFC, se manter em vica lá. Se Deus quiser, é disputar o cinturão. E tenho vontade de disputar o cinturão de uma categoria. E baixar, pegar o cinturão da categoria de baixo também. E se manter invicto. Aí vem ela. Stephanie Almeida. Direto de Manaus, Amazonas. Essa aí é a guerreira, né, Kira? Quando você olha que um atleta é de Manaus, pode esperar que ele vem com tudo. A gente tem um coração enorme. Sempre proporcionam boas lutas. E a Stephanie começou no jiu-jitsu, está aí dando abraço no seu professor, pegando aquela energia. Porque você tem toda uma equipe por trás no seu treinamento, mas ali no octógono é só você. Então a decisão é sua. Tem cinco vitórias seguidas. Seis das sete lutas. Ela venceu. Cinco por nocaute. E a faixa preta de jiu-jitsu. É aluna ali do Cristiano Carioca, um dos melhores treinadores do Amazonas. E a única derrota da Stephanie na carreira foi para a Ketlin Vieira, que para mim ano que vem disputa o cinturão do UFC. Peso galo. É isso. Está aí a nossa Stephanie Almeida. Vai se posicionando no corner azul. E vamos receber a sua adversária. A Tayla Santos. E aí está ela invicta. Não sabe o que é uma derrota na carreira. Direto de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tayla Santos. Kira Grace. A Tayla começou nas artes marciais por conta do pai. O pai é professor de Muay Thai. Então ela já cresceu ali no tatame, aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ela que é lá de Jaraguá do Sul. A gente já passou por lá, né, Rod? Lá no UFC. Fizemos transmissões lá. Pois é, foi um aventão. Uma terra muito boa, fomos bem recebidos. Muito bem recebidos. E ela é fã do José Aldo. Ela falou que gosta de fazer o estilo do José Aldo, que vai chutar na perna, vai chutar baixo. Eita. Vamos ver. É, é o jogo, né? No chão complica pra ela, as chances são em pé, Rod. Aí. 14 vitórias, invicta em 14 lutas. 12 dessas vitórias foram sem ser por pontos. 10 nocautos. E 11 vitórias no primeiro round. Ou seja, é matadora. Vamos ver. Quisa firme com o pé direito no octógono, vai se posicionando no córner vermelho. Agora sim, vamos conferir os números das duas atletas. Tayla Santos tem 25 anos. 29 tem a Stephanie Almeida. 1,67 contra 1,65 de altura. 57 quilos, 200 gramas para as duas atletas. 1,72 de envergadura para a Tayla Santos. 1,67 para a Stephanie Almeida. Cristonioni é o responsável pela condução deste duelo. Em jogo, uma vaga. Um contrato assinado com o principal, mais importante evento de artes marciais mistas do mundo. Com o uniformezinho verde está a Tayla Santos. Detalhes vermelhos nas luvas. 3 rounds de 5 minutos é a previsão. Já jogou dois jabs de esquerda a Stephanie Almeida. São os primeiros movimentos. As duas vão experimentando ali os primeiros golpes. A Stephanie tomou a iniciativa do combate. Cruzou a esquerda agora. Entrou com o chute baixo da Tayla Santos. Outra vez o chute. Imediatamente responde com um swingão de direita a Stephanie Almeida. Entra com um jab. Foram dois de esquerda. Agora cruzou a esquerda. A Stephanie. Recua a Tayla Santos saindo do raio de ação da adversária. Chute baixo na parte interna da coxa esquerda da Stephanie Almeida. Novamente trabalha duas vezes com o punho esquerdo. Jogando o direto de direita. O golpe de contra. Vai trocando a base o tempo inteiro. A Tayla Santos. A movimentação intensa ali na frente dá. A Stephanie Almeida é assim que tem que ser. A Stephanie vem para cima. Não achou nada agora. Trabalhou um, dois em cima e chute baixo a Tayla Santos. Outra vez jogando o swingão de direita a Stephanie Almeida. Chute baixo da Stephanie. Trabalha a combinação. Dois em cima e chute baixo a Tayla Santos. Olha, essa mão esquerda entrou. Da Tayla para cima da Stephanie. Jabzinho de esquerda carimbou-lhe o frontal da Stephanie. Mais uma vez o jab de esquerda. Esse não. A Stephanie mexeu a cabeça. Recua a Tayla Santos. Sai do raio de ação da adversária. Jab direto. Não encontraram nada. Estamos caminhando para a metade do primeiro assalto. Está gostando da luta Kira Grace. É aquela luta que a gente não pode piscar. Porque as duas estão esperando o momento certo. Agora a gente tem a Stephanie tentando colocar para baixo. Travando. Olha na categoria. Liberou a perna. A Tayla, mas não conseguiu escapulir desse golpe aí no rosto. Entrando em cheio no frontal. A Tayla. Joga mais uma vez o direto de direita. A Stephanie Almeida. Cruzou a esquerda o golpe e passou no vazio. Mais uma vez o golpe de esquerda. Aí o jab de encontro da Stephanie entrando no frontal da Tayla. Então muito técnica, muito estudada ali na medida em que as duas querem entrar só na boa. Não vão partindo para o desespero, para o ataque desenfreado. É mais para buscar um contrato com o UFC. Tem que ir com tudo, né? Tem que ir com tudo. Não basta vencer. Tem que convencer também o Dana White, o Minotauro. São os responsáveis pela contratação dos novos talentos, dos novos atletas brasileiros no UFC. Cruzou a esquerda a Stephanie Almeida no achonado. Chute baixo no contra-golpe direto de direita da Almeida. Caminha para cima, faz a adversária recuar. Entramos no minuto final nesse primeiro assalto. Aí foram três golpes lançados pela Stephanie. A Tayla recuando. Se livrou de todos eles. O jab direto e o chute baixo. No contra-golpe jogou à esquerda a Tayla. E com esses golpes de encontro, os jab de encontro, ela vai rechaçando a aproximação da Stephanie. Olha lá, de novo, mais um jabzinho de esquerda. Ficaram vários. Exatamente. De novo chute baixo. Trinta segundos para o final do primeiro round. Chute frontal perigoso da Tayla. Esse tipo de chute eu só lembro dos knockouts do Lioto Matido em cima do Randy Couture e do Anderson Silva em cima do Victor Belfort. Ela está na distância para o chute, né? E do Lioto no Victor também, né? Isso aí eu falei, Luciano. Falou? Eu falei não, eu falei. Falei do Anderson em cima do Victor e do Lioto em cima do Randy Couture. Chegamos ao final do primeiro round. Um minuto de intervalo. Vamos conferir aí a recuperação de imagens. Antes disso tem o trabalho das duas equipes. Ela só está batendo e saindo, jogando o jab. Você está jogando na distância dela. Eu quero que você encurte mais, jogue mais golpe, tá bom? Eu preciso que você use mais golpe, tá bom? Encurta usando mais golpe. Movimenta, não fica muito parado na frente dela. Tá ok? Tá um pouco paradinho na frente dela. Você para um pouquinho, movimenta. Você caminha para frente e não para. Ela está caminhando para trás. Você continua. Vamos combinar agora, né? Então vamos combinar, pô. A gente está jogando só um golpe aleatório, pô. Tá fazendo perfeito. Na investida dela você circula. Não tem problema, tá? Ó, na investida dela você circula, tá? Perfeito. Mas eu quero você mais ativa, tá? A gente ouviu aí os treinadores, né? O treinador da Tayla falando para ela estar mais ativa. Eu concordo com ele. Esse evento é um evento muito importante para mostrar o trabalho. Então não pode ter muito estudo. Vamos embora. Vamos buscar o nocaute. Eu marquei 10 a 9 para a Tayla. Achei a luta bem equilibrada. Esse primeiro round. A Stephanie Almeida, ela tem que se movimentar um pouco mais. Você vê que ela é precisa, mas recebeu muitos jabs ali no rosto. E eu achei fofo o treinador falando com ela. Olha, vai direitinho. Se mexe mais um pouquinho. Tipo, todo fofo assim, né? Muito bom. O chute alto da Tayla, mais uma vez, levando muito perigo. Passou no vazio. A Tayla está com o uniformezinho verde. A Tayla Santos, detalhes vermelhos nas luvas. Está aí com as costas na grade. Luciano, eu te corrigi ainda agora, mas você me lembrou bem. Você tem toda razão com relação àquele chute frontal perigoso que a Tayla aplicou ainda agora na Stephanie. Que, para a sorte da Stephanie, não pegou. Que me lembra muito. Toda vez que alguém aplica esse chute, eu me lembro dos nocautes do Vitor Belfort. Ou melhor, do Lioto Matida em cima do Randy Couture. Do Anderson Silva em cima do Vitor Belfort. E recentemente, foi que você me completou, do Lioto Matida no Vitor Belfort. Aquele nocaute sensacional. A última luta do Lioto no UFC. Muito obrigado, viu, Luciano Andrade. É isso. Aí, novamente, o jab de esquerda da Tayla. Na sequência, a Stephanie Almeida cruzou a direita, passou no vazio. Agora ela toca a linha de cintura ali. Na verdade, na altura do plexo solar ali da Tayla Santos. E segue o jogo, né? A Tayla recuando, saindo do raio de ação da Stephanie. A maioria dos golpes da Stephanie no vazio, como essa cotovelada rodada agora. Vai dominando aí os espaços, se comportando bem ali no espaço, na distância da adversária, a Tayla Santos. O que é isso, Luciano? Exatamente. E tá bem, contra-golpeia bem. A Stephanie, pra mim, tem que botar mais pressão, apertar o passo e tentar levar essa luta pro chão. Não tá se criando em pé, Rod. Esperava uma luta mais agressiva, Kira Grace? Esperava sim. Eu esperava as duas mais ali no jogo, né? Com a Stephanie buscando a luta de chão. Novamente o jab direto. Dessa vez não encontrou a distância. Cruzou à esquerda a Tayla. Logo depois do ataque da Stephanie. A Stephanie agora carimbou o frontal da Tayla. Vem pra cima, a Tayla recua. Aquele jab de encontro pra rechaçar novamente a aproximação. Olha essa cotovelada de esquerda perigosa. Por sorte da Stephanie, mais uma vez passou no vazio. Esse jab entrou, pega em cheio no frontal da Stephanie. Fala, Lu. A Stephanie tá indo pra cima, abaixando a cabeça, não tá olhando pra onde tá batendo. E a Tayla tá se antecipando bem. Vai contra-golpeando o Rod. Tá abrindo aí uma vantagem da pontuação. A Tayla Santos. Passamos da metade do segundo assalto. Essa é a quarta luta. No segundo episódio do Contender, você acompanhando aqui com a gente. A Stephanie tentou catar as pernas da Tayla. Bem que perdeu o equilíbrio. Melhor agora pra Tayla Santos. Alguns golpes conectados. Você vê que ela não consegue conectar o golpe na Tayla. E a Tayla sempre reagindo de imediato. O contra-golpe surpreendendo a Stephanie. Mergulha nas duas pernas da Tayla. A Stephanie. A Tayla empurrou a cabeça da adversária rapidamente. defendeu a queda no talentinho ali, ó. A Tayla. Show de bola. A Stephanie tá mancando agora com a perna esquerda, Rod. Ela sentiu ali o chute na coxa, hein? Stephanie aqui tá de azul. É o estilo José Aldo. Olha esse chute alto espetacular. A Stephanie fez a esquiva na hora certa, né? Porque senão ia complicar ali. Cabeças iriam rolar. Aí, novamente, o jab de esquerda rechaçando a aproximação da Stephanie. Jab de encontro da Tayla. Vamos caminhando pro minuto final neste segundo round. Dificuldade demais da Stephanie pra entrar no raio de ação e conectar os golpes. Tá com a distância melhor, ela é mais calibrada. A Tayla, aquele atleta que tá de verde. Inclusive, o equilíbrio do primeiro round acabou no segundo. A Tayla tá bem na frente. Olha só como é que ela aplica sempre a sequência de golpes. Dá um dois, Kira. A Tayla pra cima da Stephanie. Ou mais golpes, né? Com precisão e velocidade. Perdão, Kira. Ela tá sempre antecipada, né? Esses jabs tão entrando demais. Menos de 30 segundos. Vai terminar o segundo round. Você falou da projeção da cabeça. Ela fez exatamente isso agora, Stephanie. Depois do golpe, baixou a cabeça demais. Perigoso pra levar um contra-golpe. Um upper, uma ajoelhada. Olha esse chute. Ba ja é. Aquela banda ali de briga de escola, né? Que desmoraliza. Stephanie Almeida ficou no chão. Não dá espaço pra adversária levantar a Tayla. Vai terminar o segundo round. A Stephanie trava ali. Olha o outro do calcanhar esquerdo. Da Tayla. Segundo round foi pra conta. Recuperação de imagens. Os melhores momentos pra você com a análise da Kira Grace. É, a Tayla consegue, né? Agora muito bem. Eu vi o córner. Tá soltando mais os golpes. Foi mais agressivo. Olha esse chute na perna. Impressionante. Ela tá o tempo todo marcando a perna. E aí já caiu por cima, né? No finalzinho. Vamos ouvir os córneres. Segura aqui. Sua. Tá bom? E aí. Vamos jogando a distância dela. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá vendo que ela só tá jebeando e chutando o quê? Só isso. Tá bom? Eu quero você mais fechadinha e caminhando pra esquerda dela, entrando no seu direto e tentando botar pra baixo. Tá bom? Dá tempo pra gente pegar essa luta. Tá na tua mão. Tá bom pegar ela. No começo. E aí. Não vamos desistir agora, não. E aí. Levanta a cabeça e vamos lutar lá. Tá bom? Tá errado. Volta pra cima. O pessoal tá dando um golpe. Não esquece isso aí. É isso. Não pode desanimar. Essa questão mental é muito importante. Você vê que ela já tava ali achando que não dava pra ela. E isso é muito ruim, porque a sua performance acaba não ficando da maneira que você treinou. É isso. E ela está aí, ó. Agora ela sozinha no octógono, depois do conselho do seu treinador, da sua equipe, no intervalo do segundo pro terceiro round. É como se ela agora fosse, imagina, você atravessando o deserto. Tá sozinho. Tomar as decisões corretas pra se orientar, pra conseguir sair de uma situação diversa. E é isso que vai ter que fazer agora o Stephanie Almeida. Vai ter que tentar em uma reviravolta nesse terceiro round. Superar aí o ataque da Tyler. Controle da distância da adversária, que foi maior no primeiro e também no segundo round. Luciano Andrade. Tá sobrando, né? A estratégia da Stephanie não é a correta. Deveria tentar mais derrubar. Sensacional. Mais uma vez o chute alto e ela fez a esquiva ali, ó. A Stephanie tava ligada. Perdão, Lu. Enfim, tem que derrubar, Rods, a Stephanie, porque em pé tá difícil pra ela. Tá sendo dominada. Novamente o chute frontal, aplicado pela Tyler Santos. O chute baixo explodindo ali na coxa, que já tá marcada ali a coxa esquerda da Stephanie Almeida. Vai ter que dormir na maizena essa noite pra dar aquela hora aliviada, né? Passa aquele talquinho. Observe a perna esquerda da Stephanie, que tá de azul. Quando tiver no outro ângulo pra você ver, já tá marcada. Resultado dos chutes fortíssimos aplicados pela Tyler Santos. Mesmo assim, ela vem pra cima. Não se entrega. Ainda tá baixando muito a cabeça quando aplica os golpes. Jogando o jab de esquerda. Cruzou a direita. Cruzou a esquerda. Passou direto. Já foi pras costas a Tyler Santos. No ímpeto, a Stephanie Almeida foi jogando os golpes. Projetando muito a cabeça pra frente. Acabou passando do ponto quando aplicou o cruzado de esquerda. A Tyler cinturou ali, ó. E não abre mão da pegada. Vai tentando se liberar dessa posição. Stephanie Almeida tá difícil pra ela. Passou o gancho com a perna à direita. Consegue liberar no primeiro momento a investida da Tyler Santos. A Stephanie tentando pegar o braço. Opa, aquele totózinho ali na base, né? Aquele... Oh, lindo. Outra queda aplicada com muita facilidade. E já caiu nas costas com os dois ganchos encaixados. Vai tentando agora laçar o pescoço da Stephanie. Vamos ver. Vai tentar passar a cana do braço. A Stephanie cola o queixo no peito pra tentar proteger o pescoço. Vai forçando ali na altura do maxilar mesmo. Tyler Santos nas costas. Vai buscando estrangulamento. Tenta abrir caminho ali pra passar a cana do braço. No pescoço. Pode forçar a barra ali mesmo por cima do queixo. Vamos ver. Já deu mão com mão. Ainda não. E nisso a Stephanie Almeida coloca ali os dois pés na grade pra tentar fazer o giro. Só que a Tyler fechou o cadeado na cintura da Stephanie. Tá vendo ali como é que ela domina? Aquele pé ali cruzado por baixo da perna direita da Tyler. Ali força o rim, é uma dor no rim. Muito complicada de se aguentar ali. E sem contar que a Stephanie tá completamente amarrada nesse momento. Mesmo com o pé na grade, ela tenta explodir pro lado de lá, mas aquele cadeado fechado ali na cintura dificulta demais. Ela vai tentando defender o estrangulamento. Vai lá na altura do cotovelo. Fez a defesa correta. Empurrou o cotovelo da Tyler Santos pra cima. Pra aliviar a pressão no pescoço. A Stephanie teria que usar os dois pés no chão, levantar o quadril e começar a jogar a cabeça dela pra passar da linha da cabeça da Tyler. Assim você cria um ângulo pra começar a sair dessa posição. Mesmo com aquele cadeado fechado ali, Kira? É uma das opções que você tem pra sair aí. E aí também tem uma chave de pé. Se ela passar essa perna que tá no alto ali por cima da perna da Tyler e jogar o quadril pra cima, tem uma chave de pé. A perna direita no pé direito da Tyler. Já tá na posição. É só jogar o quadril pra cima. Né, Kira? A perna direita na perna direita da adversária. Exato. Já tá na posição. Se ela botar o pé no chão e botar o quadril pra cima, ela pode forçar o pé da Tyler. Não dá pra gritar pra ela ali não no octógono pra ela apertar, fazer isso. Não dá não, né? Será que dá? Não dá não, não vai ouvir a gente não. Mas dá agonia. Vamos ver. Vamos caminhando pros 30 segundos finais da luta. Ainda nas costas a Tyler Santos, nas costas da Stephanie Almeida. Aí tentando estrangulamento nessa reta final. Vamos ver. Aí ele vai pegando por cima do maxilar a pressão ali. Dificuldade, olha a dificuldade. A Stephanie pra respirar. De novo ela consegue se liberar da pegada. Mais uma vez investe na tentativa do estrangulamento a Tyler Santos. É, leva o quadril. Foi isso que tava pedindo a Kira. Vamos ver. A Tyler ainda pegando as costas da Stephanie Almeida. Stephanie vai golpeando. Vai terminar a luta. E é isso. Fim de papo. Tyler Santos e Stephanie Almeida. Daqui a pouquinho o resultado oficial. As duas se enfrentaram na categoria peso mosca. Momento agora da recuperação das atletas. A comissão, membro ali, o médico da comissão atlética do estado de Nevada vai lá. Faz aquela checagem do outro lado também. Aquela primeira conferida ali pra ver o estado físico, né? Das duas atletas. Sempre a preocupação com a integridade física dos atletas. Em primeiro lugar, tudo certo? Olha aí, ó. Aquela avaliação geral. Aquela anamnese médica. E os melhores momentos pra você na tela? Kira Grace. Bom, a Tyler foi excepcional. Ela tava o tempo todo ali, né? Esperando o momento certo. Trabalhando, minando a perna da Stephanie. Não à toa, né? Começou a fazer Muay Thai desde pequenininha. O pai é professor de Muay Thai. Então, mostrou muita qualidade, né? E consciência na luta. Olha o que eu falei, Lu. Olha como é que tá a coxa esquerda da Stephanie Almeida. Há muito tempo. 30-27 pra Tyler. Vitória clara. E o Muay Thai dela é muito acima da média, Rodson. Muito. Bem técnico, preciso, alinhado, se movimenta muito bem. É isso. Vamos pro resultado oficial. Ladies and gentlemen, at the end of three rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges score this bout 30-27 for your winner by unanimous decision, Tyler Santos. Por decisão unânime, Tyler Santos avança na busca pela concretização do sonho, o contrato com o maior e mais importante evento de artes marciais mistas do mundo, o UFC. Passou pela Stephanie Almeida. Agora ela vai aguardar ansiosamente o anúncio dos novos atletas do UFC. Aí ela deixando o octógono, sendo aplaudido de pé pela torcida que marca a presença aqui na arena do Contender em Las Vegas. Faz questão de lá cumprimentar o Dona White, o Rodrigo Minotauro, os matchmakers do UFC que compõem a mesa. Aí é o alto escalão aí do UFC. O alto comando, a diretoria. E agora ela vai conversar com a nossa repórter Evelyn Rodrigues. Alô, Evelyn, é com você. Oi, Rod, estou aqui com a Tayla. Tayla há dois anos sem lutar, com esse condicionamento físico. Fala um pouquinho da estratégia para a luta e se você estava tranquila ali naquele momento que eles anunciaram a decisão. Sim, eu estava tranquila. Só que como eu estava todo esse tempo sem lutar, senti um pouco a adrenalina. Mas é isso aí, eu estava preparada, mas a adrenalina não tem como segurar. Agora eu sei que a sua filha, a Glória, a sua motivação, pensou bastante nela ali dentro no momento do anúncio? Sim, ela é minha motivação, não tem como não pensar nela. É onde puxo toda a minha força. E você acha que você fez o suficiente para conseguir esse contrato com a UFC, essa chance de lutar na UFC? Eu dei o meu máximo, a gente sempre pode melhorar. Mas eu espero que dê tudo certo. Boa sorte para você, então. Posso agradecer a minha equipe, a Astra Fight Team, meu mestre, Marcelo Brigadeiro, Alexandre Guerra, meu preparador físico, Jefferson Fajardo, toda a minha família e os amigos que ficaram mandando energia positiva. Boa sorte, pode comemorar. Volto com você, Rodis. É isso, parabéns, Tayla, parabéns. A galera da Astra Fight Team, parabéns. Marcelo Brigadeiro, comandante lá da Astra e a vitória do atleta e a consagração de toda a equipe. Bom, daqui a pouquinho, já começa aqui a nossa expectativa, lógico, para o anúncio dos próximos contratados do UFC. No primeiro episódio, tivemos a contratação do Augusto Sakai, da Sara Frota, do Rogério Bontorim e da Mayra Bueno. E agora, quem serão os escolhidos pelo Minotauro e pelo Dana White? Daqui a pouquinho o resultado, os novos contratados do UFC, a gente volta já já. Estamos de volta, estou aqui com a Kira Grace, com o Luciano Andrade e, lógico, você ligado, ligada com a gente em todo o Brasil. E vamos dando sequência com Tenda na sua tela. Aí estão reunidos Dana White, Rodrigo Minotauro Nogueira, Nick Maynard, o de camisa azul, responsável pelo casamento das lutas do UFC. Aí está a cúpula do UFC, aí na busca por um acordo, né, para ver quem serão os novos brasileiros contratados pelo maior evento e mais importante evento de artes marciais mistas do mundo. Vamos fazer um apanhado geral do que foi até aqui, esse segundo episódio do Contender. Vamos rever a luta do Márcio Alexandre Júnior, o Márcio Liotto, contra o Leonardo Silva. O Leonardo está aí com um calção azul, o Luciano Andrade. Está aí, estava dominando o combate, indo bem, mas deu mole com o pescoço nesse momento. Liotto foi oportunista, encaixou bem a guilhotina e conseguiu uma bela vitória de virada, Rods. É isso aí, o momento exato da finalização do Márcio Alexandre Júnior, do Márcio Liotto, sobre o Leonardo Silva. Passou pelo Léo Silva, o Márcio Alexandre Júnior. Próxima luta, as meninas entraram em ação. Marina Rodrigues e Maria Oliveira foram as primeiras meninas nesse segundo episódio. Kira Grens. Luta boa, né, e a Marina mostrando todo o seu talento na luta em pé, essa menina tem muito futuro. Viu lá de Bagé, no Rio Grande do Sul, e arrasou no episódio número 2 do Contender. Olha só, mostrando muita disposição, muita raça, muita técnica, muita categoria, agressividade. E deu show, né, Luciano? Deu a verdadeira maquininha de bater, Rods. Rods, fiquei impressionado com ela. É isso, a Maria desistiu do combate, não deu pra ela. Bom, essa foi a segunda luta deste segundo episódio. Vamos rever agora como é que foi o duelo entre o Luiz Henrique Frankenstein e o Johnny Walker. Luciano Andrade. Uma luta impressionante, dominada inteiramente pelo Johnny Walker. Mas eu fiquei realmente, o Frankenstein fez juiz ao apelido, né? Parecia, apoiou muito, principalmente nos dois primeiros rounds. Aguentou o tranco, não desistiu nunca. Foi muito raçudo, muito guerreiro, apresentou muito coração, valorizando bastante a vitória do Johnny Walker. Olha o que ele fez nesse momento aí. Atravessou o octógono com o Frankenstein no colo, ali no alto, né? E cravou o adversário no chão ainda. Nesse showzinho à parte aí, né? Fingindo que tava surpreso com o anúncio da vitória. E a Tayla Santos encarou a Stephanie Almeida na categoria peso mosca. Também foi uma batalha interessante, né, Kira? É, e a Tayla venceu por decisão unânime. Foi uma boa luta. A Stephanie Almeida acabou não se encontrando muito bem. Ficou muito parada na frente da Tayla, que é especialista aí na trocação. É isso. A Tayla Santos com o uniforme verde. Luciano Andrade, gostou desse combate? Gostei, a Tayla mostrou uma técnica de trocação acima da média. Se movimenta muito bem, tem velocidade, agilidade. Gostei. É isso. Então vamos ver o que decidiram. Dana White e o nosso Rodrigo Minotauro Nogueira, quem serão os novos contratados do UFC. Muito bem, tá aí a lenda Rodrigo Minotauro, o embaixador do UFC. Com a lista dos nomes dos lutadores deste segundo episódio do Contender, que irão assinar um contrato com o UFC. Vamos lá, vamos nessa. Vamos pro anúncio. Pessoal, vocês lutaram muito hoje. Vocês mostraram realmente que vocês são os melhores da nova geração brasileira. Vocês são exatamente o que o UFC está procurando. Lutadores jovens e com coração, com vontade de mostrar a nossa força dentro do UFC. E eu estou aqui para anunciar os novos contratados do UFC. E o primeiro contratado de hoje mostrou muita garra, muito coração. Botou tudo aqui, 100% dentro do octagon, mostrando talento. Talento dos lutadores brasileiros. E merecidamente está assinado com o UFC, Johnny Walker. E o segundo contratado de hoje realmente impressionou a todos nós. Mudando arte pessoalmente. No começo da luta, falou, eu quero contratar essa pessoa. Realmente com uma técnica impressionante e soberana dentro do octagon. Contratado é a Marina Rodrigues. Parabéns, Marina. Pode comemorar ser a nova contratada do UFC. Pessoal, vamos anunciar mais um contratado do UFC. E todos vocês, como eu falei, todos merecem. Todos lutaram com máxima dedicação, com o máximo coração. Mas realmente... Mostrando uma grande técnica, controlando a distância da luta. E o último lutador contratado para representar o Brasil no octagon do UFC será... É a Tayla Santos. O último contratado de hoje é a Tayla Santos. Bem-vindos. E vocês... Três foram contratados. E vocês fazem agora parte de um time seleto de lutadores que representa o Brasil dentro do octagon. Parabéns. É isso, Minotauro. Foram contratados a Marina Rodrigues, Johnny Walker e a Tayla Santos. Deixa eu começar com a Kira Grace, para a gente fechar aqui esse segundo episódio do Contender. Contratação da Marina. Ela fez uma excelente luta contra a Maria Oliveira. A Maria acabou sucumbindo ao poder de fogo da Marina. Vitória por nocaute técnico no primeiro round, Kira. Impressionante a Marina. Nossa, aquelas combinações, é assustadora. Verdade. E o Johnny Walker venceu o Henrique Frankenstein. Henrique tentando se reincorporar ao plantel do UFC. Não foi dessa vez. Boa luta. Ele é da categoria meio pesado, que também está precisando de lutadores. Aprova essa contratação. Concorda. Agora, Kira, posso... A Marina, eu acho que não só foi contratada, eu acho que ela vai para as cabeças. Eu também. Vai desluxar. Gaúcha, Debagé. Vamos ver. Toda sorte do mundo aí para a Marina. E, Kira, novamente as meninas. Mas aí a Tayla Santos conquistando uma vaga, vencendo a Stephanie Almeida, a nova contratada do UFC. É, foi uma luta boa também. Mais uma atleta aí. As mulheres, elas vão entrar com tudo, né? Para poder brigar ali, para subir no ranking da categoria. É isso aí. Chegaram chegando. Mão orgulho, mó orgulho. Show de bola. Vamos voltar com a Evelyn Rodrigues. Ela está pertinho dos novos contratados do UFC neste segundo episódio do Contender. Alô, Evelyn. Estou aqui nos bastidores com o Rodrigo Binotauro. Rodrigo, vamos fazer aí, recapitular. Mais três contratados no episódio de hoje. Qual é o seu balanço sobre o episódio de hoje? Foi demais, né? Com muita... Eles mostraram um grande coração do octagon. E nos mataram de orgulho. O episódio de hoje marcou por muita técnica. Voltadores de alta trocação. Uma técnica refinada na troca de golpes. E realmente teve pessoas que me impressionaram todos hoje. O chefe, o Dan White, ficou louco nas lutas de hoje. Agora, dos três contratados aqui, quem foi o que mais, assim, te chamou a atenção pelo estilo e pelo que mostrou lá dentro? Assim, no estilo da técnica, duas pessoas me chamaram muita atenção, né? Hoje, eu acho que soberano dentro do octagon, foi a melhor lutadora do dia hoje, a Marina Rodrigues. Mostrou uma trocação de nível de Muay Thai super elevado e foi superior ali dentro do octagon. Mas também teve um rapaz, o Junior Walker. Esse cara é uma estrela. Ele é pesado, mas luta com um peso leve. Ele deu joelhadas voadoras. Ele mostrou todo tipo de golpes na trocação, chutes altos. E lutou muito bonito, impressionou. Não só a mim, né? O Dan White ficou super impressionado com ele. Então, a gente tem mais três contratados hoje. Semana que vem tem mais cinco episódios e você volta pra falar com a gente, né? Com certeza. Estamos super empolgados. Essa temporada tá muito legal. Um excelente nível técnico. Até semana que vem. É isso. Obrigada, Rodrigo. Agora a gente vai falar com os vencedores, os contratados de hoje. Quem conseguiu a chance de lutar no UFC? Primeiro o Johnny Walker. Agora sim, contratado. Tava chamando a pool party, né? A festa na piscina. Agora já pode comemorar, né? Só dar uma relaxadazinha, né? Porque foi dura a batalha ali, né? Sentir um pouco o clima, o gás ali um pouquinho. Mas tô feliz, né? Fiz o meu trabalho de ver de casa. Agora que a realidade já vai voltar pra academia, né? É claro. Tem que voltar treinando, melhorando. Tem um processo evolutivo, né? As treinas tem quatro anos atrás. Tem que continuar aprendendo muita coisa ainda. Vou melhorar muito. Parabéns, viu? Muito obrigada. Boa sorte no UFC. Bem-vindo. A gente vai falar agora com a Marina Rodrigues. A Marina que venceu por um nocaute no primeiro round. Marina, como é que tá se sentindo agora? Confirmou. Tá contratada. Bem-vinda ao UFC. Obrigada. Era o que a gente já esperava, né? Vindo de nove agora, dez vitórias sem nenhuma derrota. E fazendo um trabalho duro aí durante só três anos que eu tô no MMA profissional. Então foi um trabalho bem executado pelo meu professor, Márcio Malco. E deu resultado, foi tudo planejado. E esse era o que a gente queria. Isso que a gente queria desde o início, o contrato. Foi a luta mais dura da sua carreira hoje e agora tá pronta pra UFC já? É, vamos deixar mais dura pra próxima. Tô pronta pra próxima já. Muito obrigada. Bem-vinda ao UFC, viu? Agora a gente vai conversar com a Tayla Santos. A Tayla que venceu a Stephanie. E aí, Tayla, como é que você tá se sentindo finalmente contratada? Qual foi a emoção de ouvir ali o Minotauro anunciar o seu nome? Não, o coração tá mil, né? Muita alegria. Vindo de tempo, de anos de treinamento, né? E agora realizar o sonho é muita emoção. E agora vai poder ir pra casa, abraçar a filha, comemorar e já tá pensando em voltar a treinar? Com certeza. A vitória é só o início de um novo desafio, né? Voltar pra casa, abraçar a família e continuar os treinos. Muito obrigada, parabéns. Bem-vinda ao UFC. É isso, Roalds. Eu volto com você. Parabéns, então. Marina Rodrigues, Johnny Walker, Tayla Santos, os novos contratados do UFC. Somando o segundo episódio. Com o primeiro episódio, semana passada, já são sete dos 30 que se aventuraram aí nessa disputa por um contrato com o UFC. Dos 30 brasileiros. Gente do Brasil inteiro tentando uma oportunidade no Ultimate Fighting Championship. Semana que vem, o episódio final do Contender. Não perca. Valeu, Kira. Valeu, Luciano. Obrigado você que esteve ligado e ligada conosco. Semana que vem tem mais Contender. Abertura